Eu sou o Crazy 1007 e eu estou sobrevivendo no mundo de Dragon Club Z Porém uma coisa que vocês não sabem, que o meu objetivo é derrotar um certo alguém E vai ser esse dropper que vai definir quem vai ser o meu vilão final Até porque eu sou um herói né E as pessoas que estão sobrevivendo nesse mundo de Dragon Ball é Alexei, Bruninho, Crazy 1007 e Rigops Bom, vamos parar de enrolação e vamos ver quem vai ser o meu vilão final então Eu vou ser o primeiro a tirar o livro Tá, não vou ler ainda Acho que agora é a minha vez Ai, 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 hein Então vamos ver aqui, tá, já estou com o meu livro Posso ir então, rapaziada? Vai lá, Crazy, é sua vez, mano Tá, estou nervoso, mas eu também não vou ler, vocês vão ficar aí na dúvida, cara Todo mundo já pegou o livro agora, né? Eu já peguei o meu Bom, então agora a gente se afasta, galera Boa sorte para todo mundo Boa sorte não, só vou falar, se cuidem Meu Deus, hein, rapaziada, estou com o meu livro na mão Vamos ver o que está escrito nele Sua missão final Você deve derrotar quando ele estiver no auge de sua força Ó, e aqui também tem outra página A cada três dias irá acontecer um novo evento Que valerá itens bem valiosos Pois é que é importante, hein, galera Fiquei sabendo então que a cada três dias vai ter evento valendo um item Ufa Então creio eu que eu tenho que me preparar para isso Então para começar com o pé direito Hoje eu tenho alguns objetivos Sendo eles, evoluir o meu modo Conversar com algum participante E conseguir uma espada Até porque uma espada vai ser o item mais útil para eu estar farmando Então bora lá que eu já estou com alguns itens aqui no meu inventário Que no caso é o modo história E alguma das raças que eu posso estar escolhendo E eu desafio você que está assistindo esse vídeo Comentar qual raça o Crazy 1007 vai ser Então eu vou contar até três para você estar comentando, hein Não vale roubar Um, dois, três e acabou o tempo E para quem comentou a raça Arcosiano Vocês acertaram Sendo Arcosiano eu já ganho alguns efeitos bem interessantes Tipo força 2, velocidade 2, salto turbinado, resistência Visão noturna e vida extra Ou seja, está ótimo para farmar A primeira coisa que eu acho que deve se fazer, né No mundo de Minecraft É fazer uma crafting table Até porque eu quero estar conferindo Se tem como craftar alguma espada, ó E tem, ó Nossa, preciso de muito ferro Tem um bastão mágico Nossa, galera, é difícil, mano Fazer espada é difícil, cara Mas só para eu não ficar no prejuízo Eu vou estar fazendo algumas espadinhas de pedra, né Porque aí pelo menos eu vou ter um item para estar usando de ataque Espadas feitas E agora, creio eu, que eu já posso conseguir farmar, galera Antes de tudo, eu quero ver como eu faço para evoluir o meu modo E a minha próxima evolução é o Arcosiano completo Que precisa de super ki Bom, como é super ki Eu acho que vai ser bem fácil conseguir isso, cara Curtidão, precisava tirar uma dúvida contigo, cara Estou te ligando aqui para isso Cara Ah, que su... Mano, me assustei já Dei aqui Procurando Eu não estou nem perto de você Estou te ligando pelo Discord mesmo Eu queria saber aonde consegue Que maligno Não consegue de forma nenhuma Que maligno? É Se eu não me engano, o Madin dropa O Madin Buu, você está brincando Que eu vou ter que brigar contra o Madin Buu, né Você vai ter que brigar contra o Madin Se eu não me engano, o Madin e alguns Arcosianos também Só que vai ser difícil, mano Nossa, qual deles que é menos forte? Madin ou Arcosiano? Cara, aí eu não sei Aí eu não faço ideia Mas creio eu que seja o Arcosiano Acho que ele deve ser um pouquinho mais fraco Tá, eu vou tentar encontrar um Valeu pela dica aí, cara É nóis, tamo junto Tá, galera Antes de tudo eu quero falar que esse cara é muito esquisito, né Ele simplesmente já chegou falando aqui comigo Invadindo a minha calma Mas tá tranquilo, cara Tá tranquilo Vamos continuar nossa jornada E eu ajudei ele, mano Putz, cara Não poderia ter ajudado esse cara Ele pode se tornar meu inimigo Ou pode ser meu inimigo final, né Aí vocês vão ter que ficar na dúvida Também não vou falar Mas beleza Vamos ver se esse Saiyajin aqui Oxi Ah, não, ele tá aqui Vamos ver se esse Saiyajin aqui Ele consegue me dropar o Super Ki Mas ele já é bem forte, galera Mas se ele dropar aqui o Super Ki Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ele é muito forte, galera Ainda bem que eu tenho o dom do combo, mano Mas ele é classe alta Eu acho que foi um erro Eu ter escolhido lutar contra o Saiyajin classe alta Ou espero que não Espero que não tenha sido um erro Ah, foi um erro Com certeza foi um erro O bom é que por aqui tem vários Mestre Kami, galera E esses Mestre Kami, mano Se eu não me engano, eles são trocadores, ó Ó, eles trocam TP por um bastão Ou seja, da hora Cara, curti, mano Curti Mestre Kami pode ser bem útil, mano Porém, nesse momento ele não vai ser tão útil Porque eu preciso mesmo de Super Ki, cara E tipo, eu gastei toda a minha espada E não consegui nada de Super Ki Pra vocês verem como o meu modo ainda tá fraco Mas, ó Artista Marcial Eu acho que eu consigo derrotar ele Até porque, pô Se eu não derrotar um Artista Marcial, galera Tá de sacanagem com a minha cara Eu sou o Arcoziano mais fake desse mundo, velho O Arcoziano perdendo pau, mano Que mundo é esse? Que mundo eu tô vivendo? E se eu não me engano O drop do humano nem é tão bom, mano Nem sei se vai valer a pena Ó, derrotei, né Nem vale a pena, galera Ele dropou a essência terráquea Aí dropou algumas energias Se eu não me engano Essas energias eu transformo em Ki? É, eu transformo em Ki, galera Não compensa, mano Talvez compensaria derrotar um Sayajin Ó, ali na frente tem um Sayajin de classe baixa Tentar derrotar ele E também tem um Majin, meu Deus Tá, eu acho que o Sayajin de classe baixa Eu consigo derrotar Ah, será que eu acertei a Bulma, cara? Ah, eu acertei o Majin também Ainda bem que o Majin não veio Já era com bem aqui Eu acho que eu vou conseguir derrotar, galera Eu vou conseguir derrotar Vamos lá, eu quero ver o drop Ah, que drop ruim, mano Talvez nem compense Eu ficar derrotando o bicho solto, velho Bom, já que não compensa Derrotar o bicho solto Vamos ver fazendo o modo história, né Espero que o modo história, ó Conto o Raditz Que é mais forte do que o Sayajin de classe baixa Mas eu tenho a sorte dele Não tá conseguindo me acertar, mano Então vamos lá, Raditz Eu vou conseguir te derrotar, mano Prontinho Derrotei o Raditz E também não me dropou nada, ó No começo vai ser bem difícil mesmo Evoluir o meu modo Eu acho que eu vou ter que fazer algo sujo Eu não queria fazer isso Mas eu vou ter que fazer No caso vai ser subir dois blocos E acertar esse Sayajin aqui de classe alta, galera Eu vou ter que derrotar esse Sayajin de classe alta Aqui em cima desse bloco Sem espada, sem nada, mano Vai ser a única forma Que eu vou estar conseguindo derrotar Um bicho forte do início Até porque é bem difícil mesmo O começo desse mod Prontinho Consegui derrotar E já dropou o Super Ki, galera E dropou oito Eu acho que oito é o necessário Pra estar evoluindo o meu modo Ó, vamos conferir Coloco o Super Ki em volta E coloco o meu modo aqui Boa, evoluí E fiz o Arcosiano completo, mano Que já me dá força quatro Ou seja, é muito forte, cara Vamos testar a força desse modo Nossa, derrotando o Sayajin, galera Ah, é sacanagem Mas que isso Esse daqui é o Sayajin mais forte Que eu já vi na minha vida, mano Não sei se é porque eu não tenho espada Eu não sei se é porque eu tô fraco Ou se é o conjunto de tudo Mas que isso Esse Sayajin aqui tá um absurdo Mas ó, vou conseguir derrotar tudo Até o Sayajin que veio me bater também Rapaziada, eu assumo que esse daqui São o Sayajin mais forte Que eu já vi na minha vida Porém, eu vou ter conseguido derrotar todos Boa, derrotei todos Esse capítulo da missão mudou E tá o capítulo 3 Ou seja, quer dizer Que eu consegui completar a missão Então um dos meus três desafios Foi concluído Que no caso evoluiu o meu modo Tudo bem que o Alexei falou comigo Mas foi ele que falou comigo Não eu que falei com ele Então não vou contar Como se fosse um objetivo, não Eu peguei bastante desses training points Se eu não me engano Esses training points evoluem aqui E é com ele que eu troco Com o Mestre Kami, galera Vamos ver aqui, ó Consegui sete training points Oito Oito training points Agora vou trocar ideia aqui com o véio Espero que eu consiga comprar alguma arma Eu não vou conseguir comprar nenhuma arma, né, galera Nossa, é ultra training points Pra conseguir arma Meu Deus, vai ser difícil, velho Vai ser difícil conseguir minha arma Ou não, galera Talvez não seja difícil Eu estou em um mundo de Dragon Ball E aqui tem várias, várias casas, mano Em alguma das casas Vai ter os itens que eu preciso Pra tá fazendo a minha espada, velho Eu tenho fé Eu vou sair procurando, então, em todas as casas Lembrando, galera Isso daqui não é roubo Eu só tô pegando emprestado E nunca mais vou devolver E por ironia do destino, galera Eu tô na casa da Buma Corporação Cápsula E aqui tem ferro, ó Tem ferro como decoração Rico é outro nível, né Não tenho o que falar Porque essas pessoas ricas é bem esquisita Mas eu não sei Opa E aí? E aí, ô Crazy Eu sabia que era ou você ou o Hig Eu não tinha certeza Mas por que você sabia que era eu ou o Hig? Porque eu já vi o Alexei Eu sei como que ele é Uh, o que que ele é? Eu não vi ele ainda Descubra Nossa Eita Que isso? Eu, ó Podemos falar sobre informações, então Tá bom O que que você quer saber? Não, eu posso te falar o que o Alexei é Mas eu quero isso aqui em troca Isso aí em troca? Tá Tá bom É essência de Sayadim Eu tenho 12 Não sei se é do seu interesse Já ajuda Já ajuda Tá, então o que que o Alexei é? Primeiro me troca o que eu falo Eu prometo Tenho minha honra Ó, também Tá aí, ó Beleza É o seguinte O Alexei me falou pra não dizer e tudo mais Mas como você me pagou E eu acho justíssimo eu te falar O Alexei, ele é Madim Ele é Madim? Uhum Tá, isso aí pode ser segredo nosso Então você sabe o que que o Alexei é E eu também sou Mas ele nunca vai saber quem me contou Ih, você é um arcosiano, né É, eu sou uma arcosia, mano Eu sou o bicho mais pilantra do mundo Era só você encontrar o Alexei Que você ia descobrir mesmo Então, tanto faz Muito obrigado, Crazy Pela essência Isso aqui vai me ajudar bastante, cara Ah, tamo junto Qualquer coisa aí Se quiser contratar serviço Seja derrotar Roubar alguém Sabe com quem falar, né Hum, pode ser E falar nisso Deixa eu te perguntar um negócio Pode falar Você não quer me falar não Quem é que tá escrito no seu livro? Quem é que você tem que ir atrás? Não, aí eu não falo Aí eu não posso falar Ah, só pra ter certeza Vai que, né Ô, valeu, Crazy É nóis É nóis, tamo junto Já fiz aquela network, né, galera Pagando bem que mal tem, mano Se me pagar Eu vou derrotar Vou roubar Espionar Qualquer coisa Eu sou arcosiano, cara Eu sou arcosiano Arcosiano eu não quero saber de nada da vida, não Tanto que o que eu vou fazer Eu vou pegar essas pedras aqui Pra conseguir tá pegando esses ferros emprestados da Buma Eu vou devolver? Não vou Mas eu vou pegando eles emprestados, galera Eita Tá, isso daqui não foi proposital, não, galera Eu também não quero estragar a casa da Buma, não Mas vamos continuar aqui pegando esses ferros Ah, pilantra, cara Não acredito que você pegou esse ferro, mano Você teve a mesma ideia que eu Ah, cara Eu precisava Ai, que raiva, mano Por que? Você precisava dele? Eu precisava, mano Pra quê? É pra fazer um item pra mim Você precisa... Quantos você precisa? Cara, deixa eu conferir Você é pilantra, hein, mano Eu vi os blocos de ferro Eu fui correndo pra fazer a picareta de pedra Eu preciso de dois De dois? Aham Quer me vender, não? Pelo quê? Não, que... Bom, eu tenho muitas energias Talvez serve pra você evoluir seu modo Energia dessa aqui, azulzinha? É, eu tenho dois packs e 18 Vamos fazer um acordo? Hum, pode ser Seguinte Eu te dou aqui os dois blocos de ferro E você me traz Quando você... É, tipo, amanhã pode ser Você me traz uns... É, 30 Daquela essência de serginho Dessa amarelinha Tá, perfeito Ó, valeu, mano Tamo junto, Bruno É nóis Cara pilantra, galera Cara pilantra, mano Mas tá bom, tá bom Vou aceitar, galera Porque eu acho que eu consigo Tá fazendo a minha espada E eu fui ludibriado Meu Deus De qualquer jeito Eu vou utilizar desse bastão mágico Ai, miserável bastão mágico, galera Tá, mas pelo menos Os meus objetivos Alguns foi concluído Eu consegui Evolui o meu modo Falei com um participante Que no caso é o Bruninho E só falta conseguir a espada, né? Porém, pra fazer a espada, galera Vai ser um pouco difícil, hein? Porque eu vou ter que fazer Esse training points Que se faz com esse Talvez não vai ser tão difícil Mas eu acho que eu consigo E eu tô vendo que eles estão Fazendo essa mesma coisa E o Hig Que isso? O Hig é saiyadinho Opa, meu parceiro Você é saiyadinho, cara? E aí, tudo bom, Crazy? Ô, tô vendo? Eu sou saiyadinho Você é? Eu sou arcoziano, mano Só que assim Eu posso falar uma coisa? Pode Eu vendo serviços Como assim? Tipo, se você precisar Que eu pegue um item De alguém sem a pessoa saber É só você me pagar Ou Espionagem Derrotar a pessoa Tudo que você quiser Eu faço, tá ligado? Por dinheiro Mas aí Essa troca A gente faz por quanto? Mais ou menos Você troca pelo que? Energia? Aqui? Não, depende Tipo assim, depende do serviço Cada serviço tem o seu preço Entendi É que eu tô com um nomezinho aqui no meu papel Que eu ainda não vou falar E aí, eu posso pedir um serviço pra você depois? Pode ser? Não, fechou Qualquer coisa então É só você falar aqui, ó Com serviços do Arcosia, mano Beleza Eu vou tá contratando esse serviço É de qualidade, né? Mano, é o melhor do mundo Nossa, então é isso Vamos contratar ele É nóis, valeu Bom, galera Aquela network já tá feita, né? Agora todo mundo sabe Que eu faço esses serviços Mas agora eu preciso ir pro planeta Namekusei, galera Ele fica por ali E eu sei onde ele fica É, se eu falo em onde ele fica É óbvio que eu vou saber onde ele É, tá Ah, esquece, galera Esquece Aqui no planeta Namekusei, galera É óbvio que vai ter vários Namekuseijins, né? Mas então Tem o líder dos Namekuseijins Alguns líderes Que são o Namekuseijin Boss Se eu bater nele Eu não vou arrumar nada Ele é muito mais forte que eu Porém, eu vi que tem mais pessoas fazendo Eu posso subir aqui dois blocos, ó E arrebentar Eita Tá, três blocos Eu posso subir três blocos E ficar um bom tempo batendo nele Tipo, como eu tiro pouquíssima vida Vai demorar Mas uma hora ele vai ser derrotado E ele vai me dropar os Training Points Que eu preciso Então É isso que eu vou fazer Prontinho, rapaziada Vamos pegar os Trainings E ao total Eu tô com um pack e treze, galera Mano Eu acho que não vai ser o necessário Pra conseguir fazer nove, velho Eu acho que vai ser Eu acho que vai faltar pouco Eu acho que faltou só um, galera Meu Deus Faltou só um Só um Tá, mas agora eu consigo já derrotar Esses Terracos aqui Artista Marcial Então eu vou pegar do drop deles Galera Consegui fazer mais um E agora é só eu vir aqui, ó E compro o Bastão Mágico Com o Mestre Kami Porém, eu consigo evoluir O Bastão Mágico Pra essa espada do Braavos Que dá onze de dano E é muito melhor, galera Vou até colocar aqui Um modo história E se liga no dano Olha o dano Que eu tô dando no Napa, galera Meu Deus do céu, mano Fazer a espada Foi a coisa mais útil Que eu encontrei pra minha vida Eu consegui concluir Todos os meus objetivos de hoje E minha aventura nesse mundo Está apenas começando Estamos em mais um dia Aqui no nosso mundo de Dragon Cube Porém, rapaziada Tenho um mini probleminha Por algum motivo O vídeo que eu gravei ontem De Dragon Cube Ficou sem áudio Eu não vou saber o porquê Mas ficou sem áudio Mas eu vou estar resumindo O que aconteceu Eu consegui enganar o servidor inteiro Falando que roubaram meus itens Fazendo um desconfiado o outro E falei isso pra todos os participantes E logo em seguida Eu roubei os itens de todo mundo Sim, eu consegui enganar E roubar os itens De todos os participantes da série Cara, isso foi uma tarefa muito difícil E como já tinha pessoas desconfiando de mim Eu também evoluí o meu modo E agora tenho esse meu modo aqui Que é o modo do Kola O irmão do Frieza É um modo bem poderoso Porque me dá força 8 Mas eu tenho que tomar cuidado Porque eu acho que as pessoas Já estão desconfiando de mim Mas todo mundo está achando Que quem roubou as pessoas Foi o Alexei ou o Higgy Eles não desconfiam tanto Porque eu consegui fazer a parada certa E eu também quero mostrar pra vocês Oxi, porque eu tenho uma Shunker Box Aqui na minha casa Vixe Tá, eu não estou conseguindo Nem entrar na minha casa Ai, eu nem lembro Se eu mostrei a minha casa pra vocês Né, galera Mas essa daqui é a nossa casa aranha Na real é a nossa loja aranha Onde eu vendo qualquer tipo de serviço Seja ele serviço sujo ou limpo Tipo roubar alguém Derrotar uma pessoa Espionar e etc Mas se as pessoas descobrirem Que foi eu que roubei Eu acho que vai ser bem difícil Alguém vir aqui me contratar Mas eu quero estar vendo aqui, galera O que que tem aqui nessa Shunker Box Tem um livro Vamos ver o que que tem nesse livro Chegou o dia do primeiro evento Hoje será teste de força Vá até o torneio de artes marciais Com o seu modo mais forte Mais uma espada de ferro E batalhe O último a ficar vivo Será um vencedor É verdade, rapaziada A cada três dias tem torneio E hoje é o terceiro dia Pô, massa, mano Só que eu já vou aproveitar E vou mostrar uma coisinha pra vocês também, rapaziada Antes de tudo Eu tenho que tirar o meu modo Pra ficar invisível Foi desse jeito que eu roubei as pessoas, galera Fiquei invisível Entrei na casa de cada um E saí roubando E quero estar mostrando pra vocês A minha base secreta, mano Ó, vindo aqui, ó Vocês acham que não tem nada, né? Mas aqui no segundo bloco Você quebra E cai aqui na minha base secreta E tem também O nosso cantinho dos inscritos Já tem dois inscritos Que no caso É o Gianni Sinovaz E o Tio Mahoraga E vocês devem estar se perguntando Ah, Crazy Mas como eu faço Pra entrar no cantinho dos inscritos? Cara, é bem simples A primeira forma É você sendo um membro aqui do canal Qualquer tipo de membro Além de ganhar vários benefícios Entra em todos os cantinhos inscritos do canal De todas as séries Fora que você vai ter grupo exclusivo do Discord Acesso de vídeos antecipado Spoilers de vídeos Download das addons E etc Mas caso você não consiga ter o modo membro Tem uma forma mais fácil também Que no caso É você me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Me segue aí, rapaziada E mande algum tipo de desenho Seja desenho digital feito por celular Ou computador Pixel art do Minecraft Ou desenho feito à mão Qualquer desenho Entra no cantinho dos inscritos Só me mandar no Instagram Que tá aparecendo aí na tela E bom, agora que eu já mostrei pra vocês O cantinho dos inscritos E a minha base secreta Eu também vou pedir outra coisa Que é pra você deixar o seu like E se inscrever no canal E também comentar o que você tá achando do vídeo Pois o seu like e o comentário Ajuda muito o crescimento do canal E uma coisa que eu tô percebendo É que vocês estão simplesmente esquecendo De deixar o like, galera Que isso? Então a meta de hoje é bater 300 likes nesse vídeo Vamos ver se a gente consegue bater essa meta, hein? Se bater 300 likes Vai tá saindo mais vídeo de Dragon Cube Mas beleza, galera Aqui tem alguns itenzinhos que eu vou guardar E eu tive uma ideia No livro Tá falando que tem que ir com espada de ferro Mas não tá falando nada referente à armadura E eu tô aqui com 18 diamantes Que eu peguei na Lucky Block Até porque todo mundo ganhou 30 Lucky Blocks iniciais E eu consegui pegar bastante diamante E eu posso transformar esse diamante aqui, galera Em armadura, cara, ó Talvez fazendo isso daqui eu faço uma armadura E desse jeito aqui eu fico protegido Se liga no cola de armadura, cara Que negócio estranho E eu vou aproveitar e fazer também a minha espada de ferro E agora eu estou pronto pra ir pro torneio Tá? Ninguém viu eu saindo daqui Eu tenho que tomar cuidado, rapaziada Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque o Bruninho mora nessa casa aqui da frente Eu sei porque eu roubei ele, né? Essa daqui é a casa do Bruninho Como vocês podem estar vendo, ó O Bruninho tá até aqui, ó Modo Deus Tá, deve ser o modo forte, galera Tá com o modo God, mano E essa daqui é a casa do Alexei, galera Eu sei porque, como eu falei Eu roubei as esferas do dragão dele, mano Ele tá aqui também, ó Com a forma de margem dele, ó Pra ver se eu consigo pegar direito Aí, ó Ele ali Beleza Então eu já sei que ele tá de Kid Buu O Bruninho tá indo de modo Deus E eu tô indo com essa forma aqui Só quero ver uma coisa Pra ver se eu consigo evoluir o meu modo Antes de ir pro torneio, galera Como a gente tem 10 minutos pra ir pro torneio Tá faltando apenas 3 Eu quero ver se nesses 3 minutos Eu consigo evoluir o meu modo Mas eu acho bem difícil isso, Bruno Vai pra lá Isso, Bruno Não me segue não, Bruno Beleza Agora tem que tomar cuidado, né? Porque agora eu não fico vizinho Eu tenho armadura Boa Bruno saiu dali Espero que ele não tenha me visto E vamos ver se eu consigo evoluir o meu modo, galera Eu vou precisar muito desses ki aqui Mas eu acho que vai ser bem difícil Porque a evolução do meu modo, rapaziada É o frieza dourado, mano Que precisa de muito ki divino E o ski divino precisa de muito desse ski, cara E eu não consigo fazer Eu só consigo fazer 9, que místico E eu consigo fazer só do ski divino Como eu falei, vai ser impossível fazer o frieza dourado Aí, ó Cheguei no torneio Que é a casa do Rigopes, mano Coitado Também roubei ele E aí, já tá todo mundo aqui, mano Eu acho que eu fui o último a chegar no torneio E aí, Bruno? Logo a baratona Ah, o que você tá falando aí, ó Seu cabelo todo bagunçado Parece chiclete, ó Uai, chegou o chicletinho agora É a baratanã O chicletinho Ah, oba Boa ideia E aí Acho que todo mundo chegou agora pro torneio, né É, eu vou ficar aqui no meu canto já, viu Ah, eu também O meu também Lembrando, eu vou falar as regras aqui pra vocês Como todo mundo sabe Esse é o torneio de Bater Royale Ou seja, cada um por si, sem times E o último a ficar de pé é o vencedor O problema é que uma esquina realmente é maior Então talvez seja mais fácil de ser acertada Mas eu tenho fé Agora que todos estão reunidos aqui no campo de batalha Ela vai começar em 3, 2, 1, valendo Nossa, bora lá, rapaziada Tá, o Bruninho já tá vindo aqui pra cima de mim Tá, o Bruninho veio Ai, o Riggi também veio Oxi Os três Eu já morri Os caras tão focando em mim Eu já O que os caras tão fazendo comigo? Porque Nossa, eu acho que eles focaram em mim, mano E se eu não me engano Eles tão fazendo O Bruninho e o Riggi tá fazendo time? Não, não tá não Ah, mano Eu não curti, galera Eu não curti Pelo fato de eu ser o maiorzão mesmo Eu acho que os caras realmente focou em mim, velho E eu acho que o Bruninho vai É, o Bruninho vai ganhar, galera O Bruninho vai ganhar, mas Não curti Os caras realmente focou em mim Ah, galera Com todo respeito Os caras acham que podem vir focar em mim, né Isso daí foi muita sacanagem Cês viram, galera Eles focaram em mim Mas calma aí As coisas não vão ficar assim desse jeito Até porque eu deixei de ser herói E agora eu estou usando a minha roupa do Venom Eu não vou mais ser um menino bom, galera Eu vou preparar minha vingança com as pessoas vendo Galera Eu explodi a dinamite Porém Por algum motivo a dinamite não tá explodindo, ó Vou até mostrar aqui pra vocês Que a dinamite não explode nesse mundo, ó Se eu explodir agora, eu vou ficar muito feliz É, mas ela não explode Tão como as Lucky Blocks Salva Eu tenho isso daqui que eu posso estar usando, cara Acho que vai ser mais engraçado Espawnar um Wither na casa de cada um Do que eu simplesmente soltar uma dinamite Então eu vou ficar invisível O Bruninho tá aqui na casa dele Tá Vou entrar na casa do Bruninho Eu tenho que esperar o Bruninho voltar pra casa dele, mano Eu tenho que só esperar o Bruninho voltar pra casa dele Mas eu já vou fazer isso daqui, ó Aqui eu deixo uma E aqui eu deixo outra Quando o Bruninho voltar Eu vou spawnar o Wither, mano Eu quero ficar engraçado isso O Bruninho também tem aqui pra eu pegar Nada Não tem nada Eu acho que eles estão ligeiros com itens Mas eu acho que o Bruninho tá longe aqui no momento Não tem graça de eu fazer a trollagem Se ele tá por perto, né, rapaziada? Não tem graça Ele tem que ver o que tá acontecendo Será que ele é que você tá na casa dele? Não tá também Caraca, rapaziada Simplesmente só sumiu de casa Bom, então eu vou voltar pra casa do Bruno Eu vou esperar o Bruno na casa dele Como o Bruno venceu o torneio, rapaziada? Eu acho que é nada mais justo de ser o primeiro a ser trollado, cara Ah, ele tem um Ender Chest Entendi Mano, ele tinha um Ender Chest Espero que dê tempo de eu quebrar Por isso que eu não tava conseguindo achar nenhum item Ele tá vindo, ele tá vindo Calma aí Já era Já era O Wither na casa do Bruno Ele não vai ter nem nada Ele mudindo, ele mudindo Será que o Wither vai explodir? Ah, o Wither não explode Mas já era É, Brunão Vai ficar com o Wither na sua casa, cara Vai ficar aí com o Wither na sua casa, meu parceiro Que loucura é isso aqui, velho? Ô, Bruninho, que negócio que é isso aí, rapaz? Tem o Wither na sua casa? Foi você? Poxa, eu nem sei Nem tava aqui perto Não fui eu, não Eu vou embora, eu vou embora Vai despolar o Wither dentro da minha casa, velho Aqui ajuda pra matar ele Eu te ajudo Nossa, mano O Alexei chegou bem na hora E se prepara, Alexei Porque você vai ser o segundo a ser trollado, mano E a sua trollagem vai ser um pouco mais chata, cara Pra trollar o Alexei Eu vou precisar de ferro Mas eu acho que ele não tem ferro Mas eu sei onde eu posso conseguir ferro Beleza, fiz a pequeneta de ferro E agora eu vou colocar o meu modo, rapaziada Pra também não ficar tão invisível, né? Senão vai ficar muito na cara Beleza, coloquei o meu modo Mano, com o Alexei eu vou ser chato, galera A trollagem do Bruno ainda foi de boa Mas do Alexei vai ser pior Vai ser pior Pra isso eu preciso vir aqui no torneio Vou pegar um bloco de ferro Pegado de baixo mesmo pra não ficar esse buraco Que vai me dar agonia Agora eu tampo aqui E eu preciso fazer aqui, ó Vários baldes No caso, três baldes já tá ótimo E eu preciso encontrar um lugar agora, galera Seja uma caverna ou seja alguma coisa Eu desafio vocês que estão assistindo o vídeo Adivinhar o que eu vou procurar, mano Eu desafio É o meu desafio do Crazy, velho Beleza, rapaziada Encontrei Vou pegar essas lavas aqui Meu inventário tá cheio Tá, não tem problema não Ele estava cheio Peguei as lavas E agora é só eu subir de onde eu vim No caso, é pra cá E agora é só eu chegar na casa do Alexei Porém, ele não vai entender nada, mano Ele não vai entender nada Vou até limpar aqui o meu inventário Tirar essas coisas aqui Que não vai ter tanta utilidade Guardo E já era Limpar aqui também Esses carvão que eu peguei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Espero que ele esteja em casa, mano Quero trollar ele Com ele na casa dele, cara Tá aqui na casa dele Ai, ai, ai Ele vai ver, galera Ele tá próximo, mano Vou colocar uma aqui em cima Quero ver até o quanto vai espalhar Nossa Uma na porta Ele já não tá entendendo nada Ele já não tá entendendo nada Tô pegando fogo Nossa Bosquei, bosquei, bosquei Tem que parar de pegar fogo Tem que parar de pegar fogo Tem que parar de pegar fogo Tá, eu vou ter que sair pela janela Ele vai vir atrás de mim Ele vai vir atrás de... Ah, ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Então, foge, 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 foge Nossa senhora A fuga Será que ele parou? Ele parou, ele parou, ele parou Ele parou Eu vou voltar pra casa dele Eu vou voltar pra casa dele E vou soltar mais uma TNT, mano TNT não, mano Mais uma lava Porque essa parte aqui tá intacta É, galera O Venom chegou, mano O Venom chegou Vamos tentar ver agora, mano Onde o que você tá Eu quero muito, mano Eu quero muito ver a reação desse cara, né O Venom chegou pra atacar o terror, mano E olha só quem encontrei aqui, mano Finalmente encontrei E precisava falar com você De uma coisa muito importante E aí, pode falar, meu rei Meu caro Eu meio que descobri o dobro nenhum Quem é que ele precisa ir atrás Quando ele estiver no ápice da força Nossa, do Bruninho Sem querer, ele soltou um outro nome também Resumo Eu sei quem três pessoas na série precisam ir atrás Resumido Eu sei quem todo mundo precisa matar Curzizão Até você Mano, se você acertar, eu tiro um prêmio Pode falar o nome aqui? Aham Tá, tá, tá Toma o prêmio aqui, ó Tá, não, não Mas era só pra te mostrar que eu realmente sei Que eu não tô brincando E quem o menino Esse menino que mora ali perto de mim Tem que ir atrás Eu vou te contar, né Eu tô usando o meu favor Se eu te contar, não vai Não vou ganhar nada com isso, hein É, tá Você tem razão, cara Então, como eu sou de todo mundo Eu tô meio que cobrando umas coisinhas aí Pra não sair falando, entendeu? Cobrando o quê? Mano, o caçador de recompensa é só eu, cara Então, eu tava precisando de uns ultra-kia aí, entendeu? Se você tivesse super-kia, eu poderia ficar quieto Pô, foi mal Tô duro, mano De verdade A única coisa que eu tenho é só energia, ó Você vê que eu nem tô mentindo Você poderia conseguir pra mim, hein O que você acha? Jogo legal Eu não acho muito legal não, né Mas tá bom Vamos ver Olha, cara Eu tô fazendo esforço pra guardar o seu segredo, entendeu? Pra não contar pra ninguém Eu tô me segurando mesmo, pra não contar Você tá se segurando mesmo? É Aí se você fizesse pra mim, eu consigo ficar quietinho Tá bom, tá bom Vou conseguir Fechou, então Cara, otário, mano Provavelmente ele nem sabe que foi eu que taquei fogo na casa dele E eu não vou pagar Eu não vou pagar Nunca vou pagar Ele pode saber quem eu vou atrás Não tem importância Bom, na casa do Higgy vai ser simples a minha trollagem, galera Simples não Acho que vai ser a pior, né Mas como o Higgy tem a carinha dele aqui em cima da casa dele E eu não quero estragar a carinha aqui da casa dele Até porque eu não gosto quando estraga meu Homem-Aranha Eu vou vir aqui, ó Vou deixar água na carinha dele Como se fosse dois churros Prontinho Agora o rosto dele tá todo coberto de água E o que eu vou fazer? Eu queria ver muito a reação dele, mano Aqui é a casa dele Não tem nada Não, ele tem algumas coisas bem boas Tá, o Higgy tem umas coisas bem insanas No Higgy também tem os que que eu preciso pra evoluir meu moto Pô, massa, mano O Higgy tem muita coisa Bom, Higgy Se eu fosse você, eu correria pra vir salvar suas coisas, mano Porque agora, amigo A sua casa vai tá pegando fogo, meu parceiro Higgo Sua casa vai estar pegando fogo Nossa, o fogo se espalhando, galera Meu Deus Ih, ele viu Ele viu Vou sair vazado Vou sair vazado Vou sair vazado Vai vazado Será que ele vai me encontrar? Ele me encontrar deu ruim Ele não me viu O Higgy não me viu Nossa Coitado Eu só tô ouvindo o barulho do fogo Coitado nada Ninguém mandou fazer time pra tentar me derrotar, cara Ninguém mandou Ele me viu, galera Ele me viu Não tem pra onde eu correr Eu acho que ele viu que era eu que tava ali, mano Mas se ele viu mesmo Eu não tô nem aí Eu consegui roubar Que benigno Que divino E que super divino, cara O Higgo está simplesmente rico, mano E aí, meu parceiro Higgo Eu acabei de ver você saindo da minha base Você? Aham Não foi Por que? Eu não Na real Fui lá pegar Da sua base Sim, eu peguei ferro, mano Ah, você foi pegar O que você foi pegar Que tava tudo pegando fogo E caindo água Ferro Ferro Calma aí, tira esse modo Só pra eu ver uma coisa Tirar o meu modo? É Tirei Ué O que? É que eu vi que você tava com uma skin diferente Antes disso Ah, tá Calma aí Tá falando dessa daqui? Ah, entendi Então Ah, tá explicado Ok, ok Era só isso que eu precisava saber mesmo Ah, eu não entendi nada, mas Tudo bem, é isso, Crazy Até mais, até mais Depois a gente se encontra Até mais Ai, galera O Crazy Ben não chegou Chega de Homem-Aranha Chega de Herói Toda vez eu tentei ser bonzinho E sempre as pessoas vacilam comigo Não é impressão minha Vocês viram que vieram os três pra cima de mim Eu já tinha sido derrotado E eles continuaram me derrotando Mas agora Eu não sou o Crazy Homem-Aranha Porque nós somos Venom Estamos em mais um dia Aqui no nosso mundo de Dragon Cube Z E sim, galera Esse menino aqui com a roupa do Deus da Destruição Está meio que muito bem com a vida Até porque eu tenho o modo Hakai Arcosiano Que é um modo muito poderoso E tenho também o Super Saiyajin 3 Ou seja, eu tenho duas raças E o meu objetivo de hoje, galera É claramente evoluir esse meu modo aqui Até porque eu já tenho o Hakai de Arcosiano E eu quero estar testando a força do Hakai Super Saiyajin Ou até mesmo do Instinto Superior Eu até acho que o Instinto Superior seja mais interessante Porém, pra isso Eu vou precisar de outro Wii Que no caso é esse O Super Saiyajin Blue Que evolui com o God E eu preciso fazer o God Que se faz com o God Ritual E o God Ritual se faz com o Super Saiyajin 3 Ou seja, eu acho que eu já consigo estar fazendo esse meu modo aqui Até porque eu não sei se vocês se lembram disso, galera Mas eu tenho um esconderijo secreto Que logo, logo vai deixar de ser secreto Ah, eu já vou aproveitar, galera Porque eu não posso ficar sendo visto, né E vou usar esse modo aqui Porque além de ser mais forte Tem pessoas me olhando Tem pessoas me olhando Meu Deus do céu Ah, cara E aí, menino Bruno E aí, senhor barata? Mano, eu não sou barata, cara Isso aqui não é uma barata É, pra mim é uma barata Mano, tá Mas o que você quer? O que isso? É extinto? O quê? Seu cabelo? É Nossa, combinou com essa skin Ficou lindão, mano Bom, ô, 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 ô Crazy, é o seguinte Eu te achei assim bem por acaso Mas eu queria falar uma coisa pra você Tá, pode falar Eu já sei, cara Que você tá atrás de mim e tudo mais Então eu não quero muita amizadezinha com você não Tá ligado? Eu também não quero ter sua amizade não Não sei o que você vai querer me atacar Não sei o que você pensa Mas é o seguinte Eu queria falar uma coisa pra você Pode falar, meu rei Meio que... Você já sabe quem tá atrás de você? Mano, atrás de mim eu não faço ideia, cara Então, digamos que eu sei Tá, e... O que eu teria que fazer pra você me falar? Eu faço essas informações de graça Porque eu não ligo muito, não É o seguinte Quem tá atrás de você é o Hig O Higops? É, então eu acho bom você ficar esperto Oxe, tá bom Valeu, Bruno De nada Ô, como presente Vem aqui, vem aqui Presente não, né? Como... É, um presente Vem aqui O quê? Ah, eu ia te dar uma espada Mas você já tem até melhor, mano Cara ignorante, cara Bom, de qualquer forma é isso Eu só passei a informação Só pra te ajudar mesmo Demorou, valeu Tá, eu assumo que isso foi bem esquisito Por que isso foi esquisito? Eu já roubei o Bruno Eu coloquei o Wither na casa do Bruno No final da série Eu tenho que derrotar o Bruno E o Bruno veio me ajudar, mano É por isso que eu falei que eu tenho que tomar cuidado, galera Vou tirar aqui minha roupa Ficar desse jeito assim Pra conseguir entrar na minha base Não tem ninguém olhando É, tem que tomar cuidado, galera Eu acho que o Bruno não é muito confiável, não, mano Mas se o Hig tá atrás de mim Eu tenho que ficar esperto Deixa eu colocar aqui até o meu modo Só pra ficar aqui com força E ainda bem que eu fiz aqui um pouquinho maior de altura Pra eu saber que o meu modo final ia ser forte E eu quero ver se eu consigo Tá fazendo o Super Saiyajin Ritual, ó Porque aqui eu faço espíritos de Saiyajins E com esse Ki Divino Eu acho que eu consigo fazer o Saiyajin Ritual O que que tá faltando? Pra fazer o ritual tá faltando só um, cara Que azar, velho Bora tirar aqui meu modo E partiu caçar algum Saiyajin Tá, mas não vamos perder tempo, não Até porque eu preciso encontrar um Saiyajin Eu já encontrei É, eu derroto ele em um tapa, galera Então eu já vou ter que começar a usar minha espada de pilhagem Que tá quase quebrando Mas tem uma maneira de eu consertar minha espada de pilhagem Ah, eu acho que eu vou consertar minha espada de pilhagem depois, galera Na real, eu acho que eu vou consertar minha espada de pilhagem ainda hoje Deixa eu derrotar aqui esse bicho Ah, cara, aqui já é duas, mano Mas já consegui 15 essências Saiyajin Eu acho que isso daqui já tá ótimo Pra não precisar voltar pra minha base secreta Eu acho que eu vou fazer isso daqui na minha casa mesmo Entre aspas Que é uma casa chamativa apenas Ó, vem aqui Faço mais uma essência E agora eu consegui fazer o God Ritual E o God Ritual já me dá 10 de força Ou seja, é um modo muito forte Eu arrisco a dizer que talvez A raça Saiyajin seja mais forte do que a Arcosiana Porque, ó Esse aqui é o modo mais forte da raça Arcosiana Que me dá 13 de força Pra eu conseguir fazer o modo mais forte dos Saiyajins Eu tenho que evoluir uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Ou seja, tem mais 4 evolução E esse modo já é força 10 Se cada um subir 1 de força Eu fico com força 14 1 de força já vale a pena Então já não vamos perder tempo, não Que eu preciso de Ki Divino Aqui no modo história Minha missão é derrotar o Whis, cara E o Whis já vai me dar Ki Divino Ou Ki Superior Não sei qual Ki Whis vai me dar Deixa eu só pegar aqui uma coisa pra comer, né? Senão o personagem fica mais fraco Mas vamos derrotar aqui o Whis E como é o Whis treino, é bem de boa Vamos lá Já bate com a pilhagem Nossa, ele é muito rápido, rapaziada E derrotei Aí, ó Que ele deu 14 Ki Super Divino, cara Nossa, é muito acima, né? Caraca Pô, agora eu fiquei meio triste, mano Pra fazer o Ki Divino 1 Pra fazer o Ki Divino 1 Eu preciso de Ultra Ki E Ki Místico E eu nem tenho... Nossa Senhora, galera Eu vou ter que farmar muito, cara Talvez ao invés De eu ficar fazendo um modo história Seja mais lucrativo Eu derrotar um Boss Tipo esse daqui, ó Majin Boss, se eu não me engano É, esse aqui é o Majin Boss, galera Compensa mais eu derrotar um Boss Que vai me dar um drop muito favorável E depois o Mestre Shin, cara Vamos lá Ih, boa Desse jeito eu tô com 53 Ultra Ki Ou seja, já tô com bastante Ultra Ki Agora eu só preciso derrotar um Mestre Shin Sempre tem Mestre Shin por aqui, cara Então acho que não vai ser tão difícil encontrar, não Até porque ele é um trocador Então acho que vai ser bem de boa E olha, tem bastante Boss, galera Bastante Boss mesmo E ali na frente encontrei o Mestre Shin, cara Beleza, se eu não me engano Esse daqui me dá Ki Divino, hein Ah, não, não dá Ki Divino, galera Me enganei Eu vou ter que ficar derrotando o Boss mesmo Até porque tem mais dois Boss de Majin aqui Vou derrotar eles rapidinho Tá, rapaziada Eu acho que agora eu já farmei o suficiente Até porque Ultra Ki Eu já tô com mais de um pack E espero que eu consiga pelo menos evoluir mais uma vez Ó, já tem até uma cortinha Não, calma aí, calma aí Calma aí, eu não posso perder isso Boa Achei que eu ia perder a minha espada Tá, beleza Vamos fazer então aqui Ki Místico Agora faço esse Ki aqui Ki Divino E pra evoluir o meu modo Falta quantos Ki Divino? Falta três Ki Divino, galera O que que tá faltando? Nossa, tá faltando Ultra Ki, cara Tá, talvez eu tenha sorte De pegar aqui no chão Alguns Ultra Ki É, eu acho que eu vou ter a sorte Não, peguei só Super Ki, cara Pô, mas talvez eu consiga evoluir pra Ultra Ki Pra tá conseguindo fazer o meu modo Mas eu acho que é pouco, hein Ultra Ki É, é pouco, galera É pouquíssimo Tá, vou fazer mais uma missão do modo história Que aqui eu com certeza vou pegar outra aqui, galera Boa Peguei qual Ki Nossa, nem sei qual Ki eu peguei, galera Ô, Frieza Renascido Vamos lá Ah, eles só estão dropando esse Ki aqui, mano Super Ki, cara Nenhum desses mobs aqui dropa Ô, tristeza, mano Que tristeza, galera Ah, Frieza Dourado Esse daqui, ó Tem que dropar um Ki Bom, mano Beleza Frieza Dourado Vem Vai, que bom Ah, boa Boa, que divino Caraca, Ki Divino, galera Nossa, agora com essa daqui eu não contava, hein Com essa daqui eu não contava Fiz o Super Saiyan God Do God eu já fiz o Blue E vamos ver o que falta pra fazer o Instinto Superior Ah, Ki Superior, galera Esqueci que pra fazer esse Ki Superior, mano É, é, é bizarro, galera Esse Ki Superior é bizarro, mano Se faz com... Ah, não Ki Divinos E também Ki Benigno Não dá pra fazer Mas antes de tudo Deixa eu testar a força aqui desse modo Deve ser um modo poderoso Força 11 Nossa, tem mais duas evoluções, galera Cara, tem que passar de força 13 esse meu novo modo, mano Tem que passar de força 13, cara Só vou dar uma passadinha aqui na minha casa falsa, né Pra tá guardando alguns itens Porque meu inventário aqui tá um absurdo, cara Beleza Para, Crazy Oxi Cara, o que será que tão aprontando pra mim, hein, cara Olá, Crazy Como um bom arcoziano que você é Seu desejo é ficar mais forte, né Por isso deixei alguns itens separados pra você no Templo do Kami Sama Faça bom proveito Que superior, que lendário Mano, o que eu preciso é que superior Só que eu acho que eu tenho que ir com o marcoziano Nossa, lá no Kami Sama, cara O Kami Sama é lá no spawn, velho Pô, com certeza eu vou pra lá, mano Com toda certeza eu vou pra lá Ufa Vamos subir nesse templo aí, mano Tá, agora pra eu subir aqui Eu tenho que só pisar, ó Tanto que tá até escrito Subir Vamos lá Beleza Finalmente cheguei aqui no templo E só falta... Crazy, crazy, crazy Oxi, tá Você tá em cima? Tudo bom, Crazy? É Foi você que deixou esse livro aqui, mano? Exatamente Eu que deixei o livro Você leu o que tá ali no livro? Eu li, então O que eu tenho que fazer pra pegar o Kis superior? Então, aí que tá Não tem Kis superior Alexi É, crazyzão Você veio atrás do Kis superior, né? É, eu acho Até então eu venho do serviço, né? Vou pegar a mão aqui, ó O tamanho do Kis superior aqui, ó Ah, para, mano Para com isso O que vocês querem fazer? Então, você lembra da vez que você atacou a minha base? Destruiu, tacou água lá? Ou melhor, Reg Da vez que ele entrou na minha base? Tacou lava? E melhor ainda Roubou esferas do dragão? Ah, até chocanete Descobri o que eu disse Não, é... Calma aí, como você sabe que eu que roubei as esferas de tudo? Por que será? Talvez porque eu consegui ver você saindo da base? Nossa, então quer dizer que vocês estão trabalhando em conjunto? Exatamente Isso não vem ao caso O que importa é o que está acontecendo aqui agora Mano Eu só fiz tudo isso porque vocês foram injustos comigo Vocês sabem disso, né? Ô, tadinho do Crazy, né, gente? Tadinho dele Nossa, coitado Coitado Roubou item Roubou item Atacou vila E é o coitado, né? Tá, agora que eu estou aqui O que vocês querem comigo, mano? Vai, vai Quer fazer o veredito? É, Crazy Então, como você é o nosso maior inimigo Você vai de base Que otários, mano Os caras me enganam Não, os caras acham que vai ficar assim Mal sabe eles que eu nasci aonde, galera? Na base do Rigops E pelo que eu lembro Pelo que eu saiba A única pessoa que zerou o modo história foi o Rig Tanto que ele tem os brincos potara que eu posso estar roubando E essa cápsula table Que só consegue zerando o modo história, cara Então ele sobe e trouxe pra base dele, que otário Olha isso Nossa Mano, não vai ficar assim Me aguardem Já lancei a da braba, galera É que vocês vão entender Vocês vão entender o que vai estar acontecendo, mano Vocês vão entender agora Tipo, os caras não mexeram com o Crazy 1007 Aranha Os caras mexeram com o Crazy 1007 Venom, mano Porque nós somos Venom, cara Agora é o Team Venom na veia, mano Os caras acham que podem vir aqui e me trollar? Ah, demorou então Demorou então Demorou então Vou tirar aqui meu modo Tem que torcer pra ninguém ver, mano Que eu tô com roupa Então eu vou ter que fazer isso bem rápido Beleza Ninguém pode ver, ninguém pode ver Joga fora isso daqui Vamos conseguir entrar E agora, galera Eu guardo aqui essa crafting table, mano Vocês vão entender o que é essa crafting table Só preciso pegar mais uma terra pra estar tampando isso Pegar essa terra aqui mesmo, aqui, ó Vou substituir por madeira só pra não ficar feio Até porque, tipo, eu sou bandido Mas eu sou detalhista, né, cara Vamos tampar aqui, ó Pra ninguém me ver E, rapaziada Essa crafting table aqui é nada mais, nada menos A crafting table de fusões Se eu abrir essa crafting table Olha o tanto de fusões que eu posso estar fazendo Arcosiano com Madin E uma evolução de Arcosiano com Madin Carole Cara, é muitas fusões Tipo, é inúmeras fusões que eu posso estar fazendo Até mesmo com Android E olha o tanto de essência Madin que eu tenho O quê? Tem alguém aqui Tem alguém aqui Eu vi, eu vi Eu vou tentar sair por baixo Eu vi Tem alguém aqui Será que descobriram? Cara, com certeza descobriram Nossa Mentira, velho Tá, agora é preocupante, rapaziada Agora realmente é preocupante Eu acho que eu vou ter que até me mudar Até porque eu já fiquei marcado Tá o servidor todo contra o Crazy 1007 Com certeza alguém viu, galera Tá, agora eu preciso descobrir quem foi que viu Meu Deus do céu Perigoso, rapaziada Perigoso Tá, mas vamos aproveitar aqui Que eu tenho bastante essência Madin E se eu não me engano é assim que eu faço Madin base Madin base Eu preciso de um super kit Cara, eu tô preocupado agora, rapaziada De verdade mesmo Agora eu tô preocupado Deixa eu pegar aqui Super Ah, que isso Ok, bom Como você não me dropa o super kit, cara Agora ele vai dropar Boa Bom, consegui fazer o Madin base E agora, rapaziada Eu vou ter que ir atrás de mudar de lugar Pegar minhas coisas e mudar de lugar Porque com certeza eu tô marcado Mas é a minha vingança Com certeza vai vir também E aí, Bruninho, tudo bom? Tudo bom Eu vim aqui, na verdade, pra zoar o Crazy, cara Eu vi que ele foi derrotado pelo Higg Ah, mano Dois e um E tudo bem, tudo bem Eu sei que o Higg vai me caçar no final Mas não vai ficar assim no final, Higg Olha, Crazy De onde vem tem mais, tá? Então é bom você não ficar de brincadeirinha aí não, tá bom? Isso daí foi uma ameaça, meu parceiro? Foi Muito mais que uma ameaça Que isso, cara? Vocês dois tão brigando, hein? Você vai ver, Bruno Eu vou acabar com ele e com você agora E com o Alexei também Ih, o que você vai acabar comigo? Não tem nada a ver com essa história? Mano, você sabe o porquê, né? Mas tá bom Eu vou embora e vou deixar vocês aí Porque o que tá por vir, vai vir Entendi Beleza, então Me aguardem É, galera Agora é o Crazy contra o servidor inteiro Porque o Crazy planta se colhe Eu só plantei maldade Ai, 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 ai Estamos em mais um dia Aqui no nosso mundo de Dragon Cube E bom, quero falar pra vocês, né? Eu não sei se vocês sabem disso Mas já se passou mais três dias Ou seja, hoje é dia de evento Até porque a cada três dias que se passar Vai ter o evento Isso tá falando aqui, ó No nosso livrinho aqui, galera, ó Aqui na segunda página mostra, ó A cada três dias irá acontecer um novo evento Valerá itens bem valiosos Então, hoje quer dizer que é dia de evento E é por esse motivo que eu tô com esse segundo livro aqui na minha mão Que, no caso, é o nosso livrinho do evento Que vai passar a nossa missão de hoje Eu ouvi dizer que esse daqui vai ser o evento mais difícil de todos Até porque estamos chegando nos eventos finais Esse é o penúltimo evento Então vamos tá lendo aqui o nosso livrinho Evento de hoje O evento de hoje vai ser o mais difícil Vocês vão ter que reunir as sete esferas do dragão E quem não conseguir as setes em apenas 24 horas Vai ser expulso da série Nossa, rapaziada Tu quer dizer que se eu não conseguir as sete esferas do dragão Eu vou ser expulso da série? Cara, eu tive um bom plano pra tá fazendo hoje Ó a mãozinha maléfica aqui, ó A mãozinha maléfica E se eu simplesmente enganar todo mundo, galera? Eu acho que eu vou arrumar um jeito de enganar todo mundo Mas pra isso eu vou ter alguns objetivos no vídeo de hoje E os meus objetivos vão ser Primeiro, conseguir as sete esferas do dragão Segundo, conseguir fazer a fusão de Arcosiano, Madin E o meu último objetivo é enganar todos os participantes da nossa série Vai ser uma tarefa bem difícil, mas eu acho que eu consigo Bom, e como a gente só tem 24 horas, né? Já é bom eu colocar aqui o meu modo E já vou tirar ele pra ficar aqui invisível do jeito que eu fico E agora eu tenho que descer aqui, galera Eu vou ter que... Eita, eu desci no bloco errado Espero que ninguém tenha me visto Eu acho que já tem pessoas começando a desconfiar, mano, do meu esconderijo E isso me dá um pouco de medo Mas beleza Vamos vir aqui no meu esconderijo secreto Até porque, rapaziada Esse daqui, meu esconderijo secreto Tem algumas coisinhas nele Que eu quero estar mostrando... Ah, mano, assim vai dar muita goela, né? Eu vou colocar certo Que aí desse jeito ninguém vai me achar Pronto Até porque eu fico invisível, né, galera? Bom, mas olhando aqui na minha crafting table, mano Na minha crafting table não Até porque isso aqui é baú Meu Deus do céu Mas olhando aqui nos meus baús Eu já tenho duas esferas Essas esferas aqui Eu não sei se vocês lembram disso Mas eu consegui roubando do Alexei Ou seja, de 7 Eu já tenho duas Então falta 5 Tá, mas essa 5 aqui Eu acho que vai ser tranquila de se achar Nossa, que susto Eu jurava que alguém tinha visto Estou saindo daqui Mas já que ele viu Agora eu só vou reequipar meu modo Pra também... Ninguém desconfiar de mim, né, galera? Tá, mas eu acho que eu sei um lugar Que eu posso estar encontrando esferas No caso, dois lugares, galera E se eu estiver correto Pode-se dizer que eu vou ser o primeiro player A conseguir as 7 esferas do dragão O primeiro lugar, no caso É perto aqui da torre, né? Porque pelo fato daqui ser o spawn Sempre tem muitas coisas perto do spawn Tipo, aqui eu já encontrei um boss jarkoziano Que tá aqui embaixo, ó Só porque eu falei dele Ele sumiu, né, mano? Ah, aquele aqui, boa E também tem bastante construção Então, tipo, a possibilidade De por aqui ter uma esfera É muito... Aí, ó, tô falando, ó Tô vendo o Nick É muito alto, galera Tipo, a possibilidade De eu encontrar uma esfera por aqui, cara É altíssima Tanto que eu já até encontrei aqui a primeira, ó E agora eu tenho 3 E eu quero ver se... Ó, tô vendo mais Nick, galera Eu quero ver agora Onde eu encontro essa outra esfera, velho Mas eu sei outro lugar Que eu também posso estar encontrando esfera, galera E o desafio você que tá assistindo esse vídeo É comentar qual lugar Também tem bastante esfera do dragão E quem conseguiu acertar Eu vou estar deixando o coraçãozinho Calma aí Ah, é sério Que eu achei que esse anãozinho aqui De laranja fosse uma esfera Meu Deus Você é só um velhinho ali, mano Coitado do velho Mas beleza Eu já sei onde eu posso estar encontrando Outra esfera Que, no caso O lugar que eu falei Que eu posso estar encontrando Essas esferas, galera É aqui em Namekusei, mano Até porque aqui é o planeta Que as esferas do dragão foram criadas Elas foram feitas pelos Namekusei E aqui é um bioma Que nasce em muitas esferas, cara Só por algum motivo Ainda não tô encontrando nenhum Nick Mas até então Eu não sei se alguém já perguntou Antes de mim, galera Ó, encontrei Nick, mano Aqui é um bioma Que tem muitas esferas Dentro dessa casa, não Tá, tá por aqui Essas esferas do dragão Só tem que achar ela Mas tá por aqui Também não dentro dessa casa Talvez dentro de algum desses baús Deixa eu entrar aqui na casa Mas eu acho que não vai ter Aqui no baú, não Nossa, tem muita comida Mais esfera Tudo bem que ela cozinhando, né, mano Mas os caras não vão ostentar E ter um baú de esfera, né Aí ia pedir demais Porém, tem alguma esfera, velho Só falta eu achar Tem duas esferas no caso, mano Beleza, galera Achei mais uma esfera Agora só tá faltando duas O Bruno falou que precisamos conversar, mano Bom, galera, o Bruno querer falar comigo Me preocupa um pouco Até porque todo mundo sabe Que o Bruno tem que ser a pessoa Que eu tenho que derrotar no final Até ele sabe disso Então por isso que me preocupa um pouco O que será que ele quer falar comigo? Eita, e ele já tá ali Meu Deus E aí, parceiro Bruno Qual foi da baratona? Mano, por que você tá me chamando de barata aí, mano? Porque você é uma barata, uai É, você tá com o cabelo do restart Eu não tô falando nada Fica à vontade, pode falar? Não, não vou falar não Porque eu gostava do restart Ô, ô Mas deixa eu falar um negócio com você, ô Crazy Pode falar, meu rei Então, pelo que eu fiquei sabendo aí Por notícias que... Ah, digamos que eu tava espionando E consegui escutar Fiquei sabendo que você roubou geral, né? Cara, sim Isso daí é verdade E nessa época de roubo Alguém roubou um modo do Super Saiyajin Base meu Mano, você sabe o que isso daqui quer dizer, né? O quê? Shenlong O quê? Tá, tá, tá É o Shenlong Ah, de escurecer? Aham, é o Shenlong Ah, então o Shenlong apareceu E falar nisso Eu nem olhei minha caixa de correr ainda Bom, depois eu vejo isso Ô, ô Crazy Oi Meu modo Cara, você tem uma esfera aí pra gente negociar? Não Uma esfera, velho? Você vai negar uma esfera? Eu não tenho Não tem nada no meu inventário de esfera Cara, eu só vou devolver Porque eu não posso estar usando esse modo, cara Mas eu realmente, ó Eu roubei e evoluí pra você, tá? É isso que eu ia falar Você evoluiu ele, cara É, tá no Super Saiyajin God já, mano Não foi bom, não? Eu não sei Acho que não Mas enfim, me dá Eu só tentei fazer o bem, cara Foi mal, mano Você fazer bem roubando os outros, Chris Tá tirando? Mano, eu só devolvi o modo dele Porque nem usar eu posso usar E também pra fazer ele sair de Namek Até porque alguém Que já invocou o Shenlong Ou seja, eu não fui o primeiro E a única coisa que eu não posso ser É ser o último Porque ser o seu último Eu não vou conseguir enganar ninguém, mano Então eu preciso conseguir as esferas rápido, cara Só que tá faltando duas Outra pessoa invocou o Shenlong, eu acho Meu Deus Eu acho que eu vou ter que invocar antes que o Bruno Como o Bruno ainda não sabe de nada Eu vou ter que conseguir essa esfera muito rápido, cara Mas se ir Namek eu não tô achando, mano Eu não sei mais onde eu posso estar achando, não, galera Ah, eu sei sim onde eu posso estar achando Eu acho que a sorte está ao meu favor Porque resta apenas uma esfera E isso daqui tá começando a ficar interessante Então eu acho que talvez Chegando até o Bioma dos Deuses Eu consigo encontrar essa última esfera, hein, velho É, ou não, né Opa Nick de esfera E eu já encontrei no Planeta dos Deuses Eu falei que aqui tinha, cara Eu falei, mano Cara, eu conheço Eu conheço essa addon na palma da minha mão, mano Muito tempo jogando essa addon, velho Eu já vou até aproveitar aqui, ó Vou fazer aqui as esferas reunidas Beleza E agora ninguém pode saber que eu vou invocar o Shenlong, galera Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou tirar aqui o meu modo Beleza, tirei aqui o meu modo E vou invocar o Shenlong, mano Olha o Shenlong, velho Que isso Beleza, Shenlong Hum Então o que eu vou querer? Cara, eu vou querer esse metano Eu vou querer esse metano ring, cara Valeu, velho Esse daqui vai ser bem útil Vocês vão entender o porquê Ih, eu não consigo trocar duas vezes Então vai embora aí, Shenlong Nossa, eu matei o Shenlong Meu Deus do céu E agora eu preciso ir pra minha base O mais rápido possível, rapaziada Até porque o meu plano tá começando a dar certo Olha como funciona a mente do vilão, né, mano O vilão é muito bom, né, cara Não, Crazy Venom chegou Bom, galera Então o primeiro dos meus objetivos foi concluído Que no caso é reunir todas as esferas do dragão Agora o meu segundo objetivo, como vocês sabem É evoluir o meu modo Porém tem um mini probleminha, galera Se eu vim aqui nessa crafting table O meu modo final é o Max Arcosiano E ele precisa desse modo aqui Que no caso é o Arcosiano Madin 2 Ih, ele até que é fácil fazer Eu preciso do Arcosiano Gold e o Madin puro É daí que surge o problema, rapaziada O Alexei, ele que é da raça Madin E eu só posso tá utilizando a moda Madin Se ele permitir Então eu vou ter que trocar uma ideia com o Alexei sobre isso, cara Eu preciso só encontrar ele E eu espero que eu encontre esse cara na casa dele, mano E aqui tem o Rick, mano Não, não é o Rick que eu quero falar, véi Olá, Crazy Ô, ô Nossa, que voz é essa, cara? Assustei, mano É a voz de imponência, entendeu? Pra você ficar com medo de mim, entendeu? Ah, entendi Ô, uma pergunta Você já conseguiu reunir as esferas? Cara, ainda não Eu tô indo atrás agora Ah, eu também não consegui, não Mas eu também tenho outra pergunta, cara Desculpa te encher de perguntas, véi O que sobre o que seria? Você viu o Alexei por aí? Cara, então É que eu tô vendo uma bússola ali Eu acho que é ele, viu, ó Tá vendo? Não sei se você consegue ver É, ele tirou da mão Ele tava vigiando a gente Eu acho que eu vou tentar, então, trocar uma ideia com ele, Rick Beleza Mano, boa sorte aí pra achar Boa sorte nada Você me derrotou e me enganou, cara Espero que você não consiga achar essas esferas De onde veio tem mais, viu? Não, eu não vou nem falar com você, mano Vou embora, falou Cara, pilantra Eu não vou desejar boa sorte pra ele, não, mano A única coisa que eu preciso É falar com o Alexei Porque isso é benefício próprio Cara, eu acho que se eu ficar aqui Na frente Bem na casa dele Eu sabia, eu sabia, eu sabia Por que ele fez isso? O Crazy aqui é a pessoa mais odiada desse servidor, cara Isso aí é injusto, mano Espero que agora ele me escute Ah, agora ele fala que é interessante É lucrativo Ele fala que é interessante Ah, mano Por isso que não tem que fechar com esses caras, não, rapaziada Crazy Venom aí Por isso que é o Crazy Venom, mano Crazy herói Crazy bonzinho Só se lasca, mano Tem que começar a ser Team Venom agora, mano Que isso, mano Vou voltar aqui pra base dele Sorte que o meu modo é bem rápido E espero que dessa vez ele me escute Porque, meu Deus do céu Vai, tô aqui na base dele E aí, miliante E aí, o que é tão lucrativo pra você querer ver na minha base? Mano, você já tem a Capsule Table? Mano, eu tô quase pegando ela Eu tenho Só que vai de você acreditar em mim ou não, tá ligado? Ah, eu espero que não seja nenhuma mentira Porque não é muito fácil acreditar em você, não Você sabe, né? Não, mano Para Você tá sendo injusto comigo, velho Eu que injusto? Tá bom Ah, o seu modo mais forte é o Max Madin, certo? É, eu não sei disso Ah, não sei É, te passei uma informação lucrativa Pode falar, vai Passou demais Eu não sabia que o meu modo era mais forte Era esse daí Porque eu tô fazendo agora Que não é tão forte assim Então, e o meu modo mais forte é o Max Arcoziano Só que tem um problema Ah, você precisa de mim pra fazer ele E você precisa de mim pra fazer o seu Peraí Você tem a Capsule pra eu ver isso daí? Mano Mano, teu não tem, mas eu sei quem tem Que nível que tem que chegar no capítulo pra desbloquear ela? Mano, eu acho que é 39 39? Eu tô no 29, então falta ainda Não dá pra eu ver aqui agora não O Bruninho tem a Crafting Table lá na casa dele, né? Eu acho que nem você importaria de nós ir lá ver, né? Eu acho melhor eu ver com meus próprios olhos Porque, né? Nunca se sabe o que pode vir Vem comigo, vem comigo, pô Eu olhei pela Crafting Table do Bruninho mesmo Porque nem eu tenho a Crafting Table, cara Eu uso a dele Mas o que necessariamente eu precisaria pra fazer com a sua ajuda? Eu não entendi muito ainda É que pra fazer o seu modo, você precisa do meu modo Tá, e pra você fazer o seu, você precisa do meu Aham É isso? Isso aí mesmo Entra aí, ó Ixi, cara, o que vocês querem? Ah, é? O homem tá aí Fala com ele aí, Chris A sua Crafting Table, a Capsule, mano Eu sei que você tem, eu vi Dá um instantinho nisso Eu vi, cara Eu vi com meus olhos Ele deu um outro ali Ele deu um outro ali investigando agora, ali, ó Olha o curioso O que você quer, ó? O que você esquece? Tá tudo na minha casa, uai A gente só veio usar um item só Só que você escondeu ele, pelo visto É, a gente só quer ver a Crafting Table A gente nem vai roubar Só quer conferir um craft Uai, eu não sei o que vocês estão falando, mano Eu não tenho, velho Ele tá mentindo a nossa cara Ele tem e tá mentindo, mas beleza Não, tranquilo Ele não quer emprestar, eu já entendi Você confere com seus olhos, Alexei Os caras não conseguem nem sair da minha base, mano Meu Deus O cara tá mentindo a nossa cara E acho que não vai acreditar, cara Ah, Alexei O que você tá andando com o Chris? Você não tava falando que você não era amigo dele? Mas eu não sou Eu não sou amigo dele Cara, é negócios Não é parceria São negócios É o negócio que ele quer mostrar pra eu ver se vai ser bom mesmo Ah, eu não confiaria muito nesse cara, não, mano Deixa tranquilo Eu não confio Tá, eu vou deixar você decidir por si próprio Precisa, realmente precisa Tanto que eu não ia vir falar com você à toa E quando você se decidir Você fala comigo se você vai querer fazer essa troca de modos Deixar eu usar o seu, você usar o meu só pra craft Tá, aonde você mora? Pra eu saber aonde que eu tenho que te encontrar Mano, eu moro aqui, ó Ah, você mora de frente com a minha, né? É, de frente com a sua casa Bem ali, ó Perto da nave Eu vou ver se essa história realmente é verdadeira aí Aí depois eu passo a sua casa pra confirmar Demorou, meu mano Tamo junto Cara, a ideia realmente é verdadeira, mano Só que eu preciso que esse cara acredite em mim Mas como eu não sou bobo Eu já vou agilizar meu processo Porque ele vai acreditar em mim? Porque é verdadeiro Eu não tô mentindo Ele precisa de mim Eu preciso dele Então se ele quiser evoluir no mod Ele vai ter que precisar do meu mod E se eu quiser evoluir Eu vou precisar do modo dele, cara É uma ou outra Tá, eu preciso fazer esse metamoring Que ele é bem fácil de se fazer É só eu pegar esses mecanismos simples E transformar em avançado Eu pego essas duas danças Que eu tenho também em um brinco E agora eu tenho dois metamoring E eu já vou agilizar meu processo E já vou fazer aqui meu arcozinhando, cara Só tem que ver se eu tenho essência arcozinhando, né? Porque se eu não tiver essência na minha própria raça Eu vou ficar bem triste, mano Mas eu tenho que... Nossa, eu não tenho essência Eu não tenho essência da minha própria raça, galera Mas beleza Pro meu plano dar certo Eu tenho que fazer as coisas E eu não vou ficar mais lá embaixo, não Vou ficar por aqui mesmo Eu tenho que evoluir até o Frieza Gold Então eu vou derrotar aqui alguns arcozinhando Pra começar a já evoluir o meu modo Só que eu mosquei de não ter usado a minha espada de pilhagem, né? Eu derrotei com o cajadinho normal Eu peguei só três essências, mano Só que eu preciso de nove O bom é que tá nascendo bastante arcozinhando Ele é um mob bem comum Nossa, que isso? Ah, tá, agora foi Esse aqui vai ser o último arcozinhando que eu vou derrotar Pronto Agora eu faço aqui o espírito arcozinhando E pra eu fazer o arcozinhando base Eu só preciso de super ki Cara, bem fácil, mano Eu acho que eu já consigo pegar o super ki aqui Derrotando o Rito Espero que sim É bom que eu já vou até evoluindo aqui no modo história E eu já vou começar a deixar tudo encaminhado, mano Aí o Alex aí vai me trocar ideia comigo Ele sabe que vai precisar de mim Eu vou precisar dele Aí pelo menos eu vou ter o crafting feito, mano Eu vou estar um passo na frente de todo mundo E agora é só começar a evoluir meu modo Arcozinhando base Arcozinhando completo E só pra eu ter a certeza O arcozinhando que eu preciso É o God Então eu já vou pegar aqui, ó Esse aqui E esse aqui aqui também Que eu tenho certeza que eu vou usar Então vamos lá Arcozinhando total Opa, que isso, mano Então vamos lá Arcozinhando total E pra eu fazer agora o arcozinhando Nossa, eu preciso de qual arcozinhando? Desse daqui, né De que místico Tenho que místico? Mano, acho que eu tenho exatamente a quantidade correta, galera É, evoluir E pronto Arcozinhando Gold, mano Primeiro modo, tá aqui guardado comigo E só vai estar faltando Eu acho que eu já tenho tudo, mano Só vai estar faltando realmente uma dinha, cara Porque os que divino eu já tenho Vou até deixar no meu inventário Eu vou até levar essa crafting table aqui comigo, mano Pra colocar na frente do Alexei E provar pra ele, cara Tem que ficar um passo na frente de todo mundo Tá, agora eu vou ter que tomar atitude E aí, amigo? Ô, querzão Não precisa confirmar nada, não, tá? Já descobri aqui que realmente é verdade Ufa Já até vim aqui trazer, ó Quarting table, mano Não, não Pode ficar tranquilo Que eu sei que você precisa realmente do meu modo Eu posso te ajudar, cara Sem problema Fica tranquilo De verdade? Sim, eu te perdoa O que você fez comigo? Mano, você tá muito bonzinho Eu tô estranhando É porque eu vou precisar de tua ajuda também Ah, tá explicado Entendeu? Entendi Vamos esquecer o passado Nada aconteceu no passado Agora é olhar pra frente Olhar pro futuro, entendeu? Cara, você tá mais que certo Então eu também libero pra você usar o meu modo aí Pro seu craft, cara Você já tava até com ele? Não, não tô, não Esse aqui é outro modo Ah, tá, mano Tá pilantrinha, mano Tá, louco Esse aí tá longe do eu fazendo Tá maluco? Então demorou, Alexei Tamo junto Boa sorte Você já pegou as esferas? É, já Já até invoquei o Xelong Cara, eu não consegui ainda, mano Você vai ser expulso da série Não, eu vou correr Eu vou correr Falou Ai, ai, ai Expulso nada, galera Mais um objetivo concluído Tô com a minha crafting table aqui na mão Posso usar os Madin Só pra confirmar, ó Eu vou vir até aqui, ó Na minha casa E vou pegar aqui as essências de Madin que eu tenho, ó Minha essência de Madin eu sabia que eu tinha muita Agora é só voltar pra minha base assim no invisível mesmo, mano Eu acho que até o final da série Ninguém vai nunca imaginar dessa base Na real, eu acho que Eu acho que todo mundo já desconfia, mano Que eu tenho uma base Ou uma, pelo menos uma pessoa sabe, cara É impossível ter passado tudo isso de tempo E ninguém descobriu ainda, mano Mas, beleza Vamos fazer aqui o Madin base Eu preciso fazer Até com o Madin Deixa eu só conferir Madin puro, cara Beleza Vou pegar tudo aqui que eu tenho, mano Só que, se eu não me engano A evolução de Madin Ela é bem difícil, galera Ah, tá explicado Tá explicado que eu preciso do que maligno Mano, eu tô ouvindo barulho por aqui, galera Não tô ficando louco Mas, beleza Vamos fazer isso aqui maligno Beleza Fiz aqui o Madin maligno Eu acho que já tá no puro Madin super E Madin total O quê? Total Qual é o puro? Hum, que místico, velho Cara, se eu não... Eu consigo fazer o que místico Ô, que sorte Pronto, Madin puro Mano, tem alguém aqui, galera Eu tô sentindo, velho Mas, beleza Consegui evoluir o meu modo, mano Arcoziano Madin Que isso, velho Se liga no monstro Toma Dezenove de força Que isso Eu não posso estar andando com esse modo Eu não posso estar andando com esse modo aqui, não, mano Eu não posso Vou estar escondendo esse modo aqui, ó E ninguém nunca vai saber que eu tô com esse modo, galera Ninguém nunca vai saber, mano Tá de noite Ou seja, a outra pessoa invocou o Shenlong O Alexei já invocou E o Higgy e nem o Bruninho ainda não Ou seja, falta um dos dois Então meus objetivos Dois já foram completos Que no caso É invocar o Shenlong Evoluir o meu modo com a fusão E agora só falta o terceiro Que vai ser mais difícil Enganar todo mundo Pra isso Eu vou ter que esperar passar essas 24 horas E todo mundo se reunir Pra falar das esferas, cara E aí vai ser a deixa pro Crazy 1007 agir Tá, cês viram o que foi o livro de hoje, né? Todo mundo conseguiu as esferas? Eu consegui Ó, inclusive Eu já tô com a minha recompensa na minha mão Ah, então Tranquilo, então Todo mundo conseguiu, então Cara, eu não consegui não, mano É... Que? É É que, tipo Eu fui evoluir o meu modo E não deu tempo de eu pegar as esferas, cara Quantas esferas cê tem, Crazy? Deixa eu ver Zero Peraí, você não pegou nenhuma esfera? Não, mano Nenhuma Ai, Crazy Cês viram que tava no livro, né? Não, é que o tempo passou muito rápido Cês não vão me dar uma chance, não De ficar aqui no mundo? Não, de acordo aqui E você tinha 24 horas Ou vai ser expulso da série É, Crazy era até o final Entendeu? Então Eu acho que é barra ban, né, galera? Pois é, Crazy Infelizmente vai ficar banido aí da série, cara Eu vou ser banido, cara? Ué, você não seguiu as ergas do livro? Ah, mano É sério? Cês não são meus amigos mesmo, então É, pode fazer aí, galera Dá o comando de banheira aí Ué, barra ban YT Crazy 1007 Adeus, Crazy É, já era Crazy Falou pra você Adeus, Crazy Tchau Nossa, cara Cês vão ver É, galera Eles acham que me baniram do mundo, né? Bom Mas vocês viram que eu completei meu objetivo E agora todos foram pro lado mais uma vez E o Crazy vai voltar Da melhor forma Eu não sei se vocês lembram disso Mas recentemente eu fui banido Tá, cês viram que foi o livro de hoje, né? Todo mundo conseguiu as esferas? Eu consegui Ó, inclusive Eu já tô com a minha recompensa na minha mão Ah, então Tranquilo, então Todo mundo conseguiu, então Tchau Cara, eu não consegui não, mano É Quê? É É que, tipo, eu fui evoluir o meu modo E não deu tempo de eu pegar as esferas, cara Quantas esferas você tem, Crazy? Deixa eu ver Zero Peraí, peraí, peraí Você não pegou nenhuma esfera? Não, mano Nenhuma Ai, Crazy Ih, galera Cês viram que tava no livro, né? Não, é que o tempo passou muito rápido Vocês não vão me dar uma chance, não De ficar aqui no mundo? Não, já cortei aqui E você tinha 24 horas Ou vai ser expulso da série É, Crazy Era até o final Entendeu? Então Eu acho que é Barraban, né, galera? Pois é, Crazy Infelizmente vai ficar banido aí da série, cara Eu vou ser banido, cara? Ué, você não seguiu as regras do livro? Ah, mano É sério? Cês não são meus amigos mesmo, então É, pode fazer aí, galera Dá o comando de banir ele aí Barraban YT Crazy 1007 Adeus, Crazy É, já era Crazy Falou pra você Adeus, Crazy Tchau Nossa, cara Cês vão ver Mais uma coisa que ninguém sabe É que eu não fui banido Porque eu concluí o objetivo Eu apenas menti Tanto que eu consigo entrar no servidor de Dragon Cube Olha aí, ó Tô simplesmente entrando Localizando o servidor E eu entrei, cara Eu simplesmente só entrei Eu não posso ficar com esse modo aqui, não, galera O modo que eu vou estar usando É esse daqui Porém, galera Eu tenho que ficar um pouco sumido O porquê eu tenho que ficar um pouco sumido? Eu não sei se vocês sabem disso Mas amanhã é o dia final O último evento E sabe o que isso daí quer dizer, galera? Que no último evento Eu tenho que derrotar o Bruninho Quando ele estiver no auge do poder E uma coisa que eu ainda não sei É quem tem que me derrotar Quando eu chegar no meu auge Eu preciso descobrir isso O Bruninho comentou Que quem tem que me derrotar É o Hig, o Rigops Mas eu acho que é mentira Porque o Hig falou que não tá atrás de mim Só que agora, galera Eu vou colocar essa história a limpo, mano Eu vou colocar totalmente a limpo Porque se eu descobrir De quem o Rigops tá atrás Eu automaticamente consigo saber Quem tá atrás de mim Beleza Então aqui na casa do Hig Eu já consigo enxergar ele Mano, eu só vou me transformar na frente dele Toma Será que ele se assusta? Visível aqui? Quem seria? Visível não, mano Tô à mostra E aí, Crazy, beleza? Mano Mais ou menos beleza Eu quero falar umas coisas com você Meu parceiro Pera Calma aí, calma aí Agora que eu tô raciocinando aqui Crazy? Pera, mano O que mais seria? Como assim? Cara, isso não vem ao caso Outra coisa vem ao caso Tá, eu achei que você tinha sido banido É um fantasma Não, não Não é um fantasma, cara Calma aí Você não tem nenhum balde de leite aqui, não? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tá abrindo meu baú assim? O que é isso aí, velho? Eu queria só... Não, não Tá, não vem ao caso O Hig O que? Você tá atrás de mim No final? Olha, cara Não, não tô atrás de você Eu já revelei que eu tô atrás E de fato não é você Então temos um traidor entre nós, cara Exato Tavam comentando isso comigo agora há pouco, viu? Quem você acha que é? Tem duas pessoas Cara, eu sei quem é, mano Pra falar da real Então já era Já consegui desvendar tudo Você conseguiu desvendar? Quem seria? Não, ó Porque vendo do meu lado da história O Bruninho falou que você tava atrás de mim E o Alexei falou pro Bruninho Que você tava atrás de mim também Entendeu? Então Eu não sei qual dos dois é o verdadeiro traidor E eu tô um pouco em dúvida com isso Porque eu fiz parceria com o Bruninho Cara De quem você vai atrás do final? Pode revê-la pra mim Por favor Que eu te revelo quem é o traidor Então O meu inimigo na final É o Alexei É o Alexei Nossa, cara, tá Exatamente O meu inimigo no final Vou até te falar É o Bruno Opa Agora a gente se complica um pouco, viu? Porque eu fiz parceria com o Bruninho Só que aí tá o problema, meu menino Hig Do quê? Você tá sendo enganado pelo Bruno Enganado? É O Bruno é o traidor Rapaz Agora você me desnorteou aqui, viu? Sabe por que eu tô falando isso? Por quê? Porque o Alexei Veio falar comigo Falando que eu tava atrás dele Porque o Bruninho Falou isso Certo? Mano E o Bruninho Então eu acabei de dar 5 esferas do dragão Pro meu inimigo Você deu 5 esferas do dragão pro Bruno Aham Nossa Então E ele chegou em mim Falando que você tá atrás de mim Então se ele falou pro Alexei que eu tô atrás dele E você tá atrás de mim É porque ele tá tirando dele da reta Ou eu tô doido? Nossa, é Ele tirou dele total da reta Acabei de ver Porque não faz sentido eu tá atrás de você Você tá atrás de mim E o Alexei tá atrás de quem? E o Alexei, no caso, então eu estaria atrás dele Então ele tirou dele da reta o tempo todo Ele tirou dele da reta Só que assim, temos um mini problema, né? Eu tô atrás do Bruno Você tá atrás do Alexei Quem vai me caçar e quem vai te caçar? Essa é a dúvida Pesa questão, viu? Cara Olha, o Alexei Até agora ele não demonstrou sinais de quem ele vai atrás É verdade Eu acho que eu consigo tirar essa informação, mano Pode deixar Até porque eu voltei aqui do nada Ninguém vai entender nada Então eu acho que eu consigo Eu acho você invisível Porque o pessoal vai tomar o susto, viu? Eu achei que você tinha sido banido Cara, é que... Olha, eu queria muito saber essa história Mas acho que é bem longa, viu? Como é que você conseguiu voltar? É que na real eu tinha concluído o objetivo, mano Então, tipo, eu não fui banido Eu só fui cado do servidor Eu posso voltar a hora que eu quiser Nossa, tem como você usar muito isso a favor, viu? Eu vou tentar usar isso a favor Pra tirar a informação de quem tá atrás de você e atrás de mim Por favor, a hora que você descobri, me fala Porque agora eu tô realmente confuso nessa história E o Bruno já conseguiu chamar o Shenlong Bom, então eu acho que eu tenho que correr É, agora é a sua hora, cara Valeu Tamo junto Já vou tirar meu modo, como o Higgy falou E descobrimos uma coisa O Higgy realmente não tá atrás de mim Esse bicho não pode saber agora que eu tô por aqui E eu acho que tá bom Ele é o Alexei A primeira pessoa que eu tenho que falar é o Bruninho Então agora restou duas coisas Ou o Bruninho vai atrás de mim Ou o Alexei Mas algum dos dois vai me caçar no final E o que me resta é descobrir quem é essa pessoa Agora a primeira coisa que eu tenho que fazer É tirar a informação E eu posso tirar proveito Porque todo mundo acha que eu tô banido E o meu modo pode ficar invisível Então eu posso simplesmente vir aqui e ouvir conversa E no caso é uma conversa que já acabou Então eu já vou chegar aqui no Bruno Ai Bruno O modo dele é muito rápido, cara Eu vou tentar chegar, eu vou tentar chegar Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Tô acontecendo Alcancei Tapinha, tapinha Tapinha, ele vai parar, ele vai parar, ele vai parar Quem tá invisível aí? Parado, meu guerreiro Quem tá invisível? E aí, sentiu minha falta? Você não foi banido, Crazy? Cara, não Entre em tese não, tá ligado? Como assim? Você não tinha conseguido as esferas do dragão e foi banido Cara, é que tipo assim Eu enganei todo mundo pra tirar a informação Eu tinha conseguido as esferas Então eu posso retornar o servidor quando eu quiser Tá, então você conseguiu as sete esferas, é isso? Eu consegui as sete esferas e consegui a informação, Bruninho Que você é o traidor entre nós Eu sou o traidor entre vocês? O que você tá falando, cara? Você falou pra mim que o Higgy estava atrás de mim no final, certo? Ah E o Alexei falou que você falou pra ele que eu ia caçar o Alexei Que você ia caçar o Alexei? É, ele falou que você contou isso Mas o Alexei sabe quem tá atrás dele, ué? Então, agora sim Eu sei que você tá atrás de mim, cara Tudo se encaixou pra você ter passado a informação errada pra tirar o seu da reta Você enganou o Higgy, eu tô errado? Não, o Higgy você não tá errado não, cara Então, Bruninho, eu quero te fazer uma pergunta, mano Ah, eu voltei aqui pro mundo E a única coisa que eu preciso saber é de quem você tá atrás, cara Tipo, não quer deixar um segredinho nosso, não? Ué, tô bem de boa Mano, eu te pago alguma coisa Tô bem de boa, Chris Eu não quero contato nenhum com você, não, cara Por quê, cara? Você tá sendo sujo Você não vai falar? Ué, você fala que você fingiu ser banido do servidor Pra tirar a informação de que eu sou traidor E agora você vai me perguntar quem que eu tô atrás? É lógico, porque eu não faria isso Você tem cara de otário pra te falar que eu tô atrás? Você tem razão Você tem razão Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir essa informação Ué, tem de conseguir, então Eu sei que você tá atrás de mim E isso que me importa, entendeu? Baratinha que não parece mais uma barata É, agora... É, eu continuo sendo uma barata Eu não sou barata Eu vou embora, Bruno Eu vou embora Com essa pessoa Basta eu ficar aqui na frente da casa dela Ela sempre aparece Quando tem alguém na frente da casa dela Tem muita gente se reunindo aqui, cara Eu acho que eu vou tentar ouvir a conversa Tem muita gente mesmo aqui Tá invadindo minha base? Beleza, o Bruninho Criou o modo Sayajin Daquele cabelo que... Impenetrável Isso... Não, esse aqui é o rosê misturado com lendário Mas hoje, eu falo um negócio pra vocês O quê? Eu só tô... Eu tô funcionando aqui, tá? Porque eu tava vindo aqui Tinha um carinha invisível só com isso aqui Peraí, mas eu ia acabar de falar pra Léo Ei, quem tá faltando? Quem tá faltando? Prezi, para de ficar invisível Aparece É isso que eu ia falar pra vocês Esse piloto não tinha sido doarindo Pra eu completar o desafio? Peraí, ó Ele tá aqui, eu acabei de ver Ah, calma aí, calma aí Apareci Aparece aí, anão Ô, o anão falando de mim Eu sou maior que você ainda Ai, pior que ele é mesmo Não é mais Ih, não é mais Ih, continua não sendo Continua não sendo Agora... Perdeu a briga de tamanho Perdeu E aí, galera Vocês estão do lado desse cara aí, mano? Peraí, explica aí Vocês não estão assustados não Que o Chris tá de volta? Eu tô, mas... Já vai explicando? Já vai, já vai Ah, tá Vou explicar mais uma vez, cara É, esse cara aí já me explicou Bom, eu vou indo embora, gente É, vai, vai, vai Eu já sei Eu já sei Ele já me falou já Esse cara é traidor, tá? Cuidado com ele E eu já explico o porquê Se resolva aí Se diz que se resolva aí Não, não, não Mas explica aí Eu quero, eu tô bem curioso pra saber Tá, é que tipo assim Eu consegui invocar o Shenlong Só que tipo assim Eu descobri que tinha um traidor entre nós Então eu só fingi que não tinha conseguido invocar o Shenlong Pra, entre aspas, ser banido Mas a nenhum momento eu fui banido Eu posso entrar no servidor quando eu quiser Como assim traidor numa série que todo mundo tá contra todo mundo? É que tipo assim, mano Bom, o Bruninho chegou em mim Falando que o Hig queria me derrotar Só que o Hig não quer me derrotar Porque ele mesmo falou E o Bruninho falou pra você E até então foi o que eu fiquei sabendo Que eu queria derrotar você Algo assim, certo? Sim Então o que o Bruninho fez? Fez todo mundo ficar um contra o outro E tirou o dele da reta no final Ah, tá, entendi Entendi E o que aconteceu, Alexei? Se o Bruno Aí você quis pegar ele Não, o Bruno só revelou que ele não tá atrás de mim O Hig também não Então sobrou você, meu parceiro Ah, sei descobrir isso uma hora ou outra, Crazy É sério, é você que tá atrás de mim, mano? Sei descobrir isso uma hora ou outra Mano, mas e o Bruninho? Você vai deixar de sair, tipo, ileso depois dessa? Não, cara Era um plano meu e dele Não era só dele Nossa, então era dois Não, o Hig é muito sujo, mano O Hig é muito sujo Eu vou embora, mano Não tem como Mano, o Oscar é sujo, galera Ele estava um passo acima de mim, mano Porque isso daí foi tudo plano do Alexei e do Bruninho Ou seja Nossa, eles tentaram deixar um contra o outro Juntar a força Provavelmente ia ter um 3v1 contra mim na final Então eu vou ter que ficar forte mais rápido Pra chegar no auge da minha força Primeiro E montar uma estratégia pra ganhar dos 3 Porque agora eu vou ter que ter força pra lutar contra o Bruninho E contra o Alexei Não vai ser contra uma pessoa Eu vou ter que ter força pra lutar contra os dois E é bom o Hig ficar sabendo disso Cara, mano Eu só vou esperar o Alexei sair de lá E agora o que eu vou fazer, galera? Temos um novo objetivo Que no caso é evoluir o meu modo Pra ficar ainda mais forte E o segundo deles é passar pro Hig Sobre os dois traidores E como eu não tenho tempo pra perder, né? Não sou burro nem nada Já vou ficar invisível Espero que ninguém esteja aqui perto de mim Só pra conferir, ó Dá uns tapos aqui, ó E beleza, galera Ninguém tá atrás de mim Espero que ninguém veja isso Droga, cabe o bloco errado Entrei aqui Vamos pra minha base secreta E vamos ver a evolução do meu modo A evolução do meu modo é essa daqui Arcoziano Porém, o meu modo final é esse E se eu fazer esse modo aqui Eu já vou ter duas peças prontas pro meu modo final Vai faltar só o extinto superior O gold Não, não Vai ser muito fácil, galera Eu não consegui isso, cara Eu vou até guardar isso aqui comigo E se eu tiver mais essência de Arcoziano Que eu acho que é difícil eu ter É, eu realmente não tenho mais essência de Arcoziano Mas não tem problema não, galera Porque eu vou montar uma estratégia pra ganhar isso daqui, mano Que no caso vai ser pegar todo esse meu TP Que eu tenho muitos TP nisso daqui Agora tem que sair da minha base sem ninguém me ver Pronto, ninguém viu Beleza, reequipa meu modo Agora eu tenho que encontrar um certo alguém Nossa, força 22 E olha esse modo Só pra falar que esse daqui nem é meu auge ainda, hein Mas agora eu preciso encontrar um certo alguém, galera E esse certo alguém vai trazer a minha vitória, mano Pois eu tenho certeza que ninguém sabe disso Mas o mestre Kami troca sem zubi Sim O meu objetivo vai ser ter muitas sem zubis pro PVP final, cara Eu acho que ninguém vai ter essa estratégia, mano Eita, consegui pegar só uma sem zubi, galera Mas isso aqui vai fazer toda a diferença Bom, eu já consegui o meu primeiro objetivo de evoluir o meu modo Já peguei aqui uma sem zubi Que é melhor do que maçã dourada nessa Adam E agora eu só preciso ir na casa do meu parceiro Rigops Porque eu tenho que falar do plano deles O plano deles é um plano sujo E eles não vão ganhar com esse objetivo Não vão ganhar sendo sujo Porque de sujo já basta eu Mas beleza, vamos lá Eu descobri tudo, Rig Descobriu? Quem que tá atrás de quem? Aham Cara, conta agora Ô, você viu o meu modo? Uh, ele é lindão, né? O Karoli? É, o Karoli Black Tá, mano, assim Eu te ajudo Mas você tem que me ajudar também, cara Tá, eu não sei no que eu poderia te ajudar Mas pode falar Ah, é só você me dar os training points Você deve ter training points Ah, training points eu tenho bastante aqui, ó Eu tenho ultra training points Não, esse aqui é o super... Cadê? Eu tenho ultra... Eu queria o ultra, mano Você tem quantos? Tem o superior também Ah, perfeito, perfeito Nossa, tá, mais do que perfeito Aham Já vou revelar tudo, cara Pode falar Tudo isso que aconteceu Não passou num plano do Bruninho e do Alexei Os dois planejaram? Tudo isso que aconteceu até agora Eles estavam passando a nossa frente, cara Tá, calma Então, isso quer dizer que o Bruninho e o Alexei não estão atrás deles Porque não tem como eles planejar... Entendi Sabe quem tá atrás de você? Pode falar É simplesmente o Bruninho Eu não acredito... Ah, não Nossa, agora faz tudo sentido, velho Por isso que ele veio fazer parceria comigo Você entendeu Então só uma coisa, Rigg Se prepara Porque amanhã é o último dia, mano Nossa Ele vai vir atrás de mim, mano Não vamos deixar os caras ganhar com essa sujeira, velho Não vamos Nossa A gente tem... Bom, é que pelo menos eu sei que eu tô mais forte que ele com esse modo Agora o problema é o que ele tá planejando, né Sim, cara É Mas bom, Rigg Tome cuidado E você viu quem são os verdadeiros traidores Desde o começo não era eu, né Nossa, valeu, Crazy Muito obrigado, velho, pela informação É nóis Tamo junto, meu mano Tamo junto Coloquei fogo no parquinho E agora eu vou farmar Terminar esse modo história aqui Porque eu tenho que... Nossa, galera Já... Nossa Nossa, olha Galera Eu vou ficar absurdo Eu vou ficar um absurdo Porque eu vou pegar agora outro negócio de fusão Ih, calma aí que eu quero pegar outro negócio de fusão E eu quero pegar com pilhagem, mano Eu... Óbvio que eu ia pegar com pilhagem Ai, 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 ai Galera Teremos uma final digna Estamos no último dia no servidor de Dragon Cube Z E vocês devem estar se perguntando Ah, Crazy Como vocês sabem que é o último dia? Ah, isso é fácil, galera É só olhar esse livro, mano Dia final Dia final Hoje será o último dia do servidor de Dragon Cube Então prepare-se Que a luta vai começar Ou seja Isso quer dizer que a qualquer momento Vai começar o PVP final E é por isso que eu tenho que me preparar Então faltam duas coisas pra eu fazer Antes de ir pro PVP final A primeira delas é conseguir o máximo De semente dos deuses possíveis E a segunda é eu fazer o meu modo final Com o Marcosiano Eu já peguei aqui todos os meus Trainings Points Não são todos, né Mas eu acho que eu vou conseguir pegar algumas sementes E já vou sair procurando o Mestre Kame Até porque Enquanto eu não encontro o Mestre Kame Eu já encontrei, meu Deus do céu Eu vou derrotar esses Arcosiano Porque eu preciso de Essência Arcosiana, cara Eu vou precisar, mano De pelo menos umas 30 Essência Arcosiana Então toda a Marcosiana que eu encontrar Agora eu vou ter que derrotar E o pior é que o meu tempo tá bem limitado, mano Então eu vou ter que fazer isso bem rápido Mas eu já tô com 13 aqui Eu vou derrotar só esses dois aqui Eu acho que já tá ótimo Derrotando esses dois aqui Se eu precisar de mais Eu saio pra caçar Mas assim eu já consigo fazer dois Arcosiano Cara, acho que não vai ser necessário não, hein Eu acho que eu vou ter que derrotar mais alguns, mano E 27 Caraca, mano Certinho E já tem gente invocando Shenlong Aí tá todo mundo se preparando, galera Tá todo mundo se preparando Eu espero que a minha estratégia seja a melhor, mano Eu acho que ninguém pensou nessa de Semente dos Deuses Então eu já vou vir aqui, ó Compra aqui, sementes Boa Já vou comprar mais aqui com o véio O véio não foge não Que eu preciso de semente, meu parceiro Preciso de semente Boa, consegui 5 Semente dos Deuses, galera Eu acho que eu não consigo mais não, mano Nem evoluindo assim É, eu não consigo mais não Só tenho 9 Bom, mas tá ótimo Agora eu preciso evoluir o meu modo Até porque o nosso primeiro objetivo foi concluído Já fiquei aqui invisível Como vocês podem ver E vou entrar na minha casinha, né, galera Na minha base Que por incrível que pareça Até o final da série Ninguém descobriu nessa base secreta, cara É a primeira vez que eu faço algo assim E nem ninguém descobre, mano Ô, coisa boa Tá, vamos ver os modos que eu preciso Pra tá fazendo o meu último modo Eu vou precisar do cola dourado Do frieza dourado E do instinto superior Bom, acho que eu vou fazer primeiro o frieza dourado Que vai ser mais fácil Aqui, ó Base Evolui pra completo E o completo vira o total Vai virar o super Eu acho que o super vira o dourado Beleza Já consegui fazer aqui Mano, eu já vou fazer aqui esse Pronto Já derrotei aqui um coelho na uma caixa Nada só Já vamos tentar evoluir aqui O último Pra frieza dourado Se der certo, eu vou ficar feliz Boa, frieza dourado, cara Resta apenas um modo E a sorte de conseguir fazer esse modo Vamos lá É o instinto superior Então vamos tomar muito cuidado, cara Tem que tomar muito cuidado nessa hora Eu tenho que ver como ele vai evoluir pra instinto Vou até parar aqui O craft e ver como ele evolui pra instinto Ele evolui através do god Beleza, então Vai ser tranquilo pra fazer Eu já fiz um dourado Faço o segundo dourado Ah, mano Tem alguém aqui Oi Demorou mais achar, mano É, tudo bom com você, cara? Mano, não tem nada pra você roubar Já tirei tudo aqui do meu baú, véi Então, lembra que você recentemente conversou comigo sobre se ajudar pra fazer os modos? Eu lembro Então, eu vou precisar disso agora Ah, cara Eu deixo você usar o meu modo O único problema é que nem essência que eu tenho mais dos meus modos Eu tenho cinco, tá ligado? Então, mas eu tenho que descobrir qual que é esse modo teu aí Que é no seu nome É um negócio chamado Gold Gold? Como assim? Olha aqui na craft table pra tu ver, ó Eu tenho que fazer o ex-Arc Madin Ah, sim, tô ligado Então, e pra esse eu tenho que ter o seu modo Um Max Madin, você tá falando? Isso Ah, você vai ter que fazer a fusão É fácil, cara Você só vai precisar do Arcosiano Gold, véi É muito fácil fazer ele É, você tem que ter o Arcosiano Gold O que eu preciso fazer pra fazer ele? Cara, você vai precisar do Arcosiano base e evoluir no normal Só que, tipo, é muito fácil, tá ligado? É a terceira evolução, se eu não me engano Beleza, então tu me libera pra eu fazer esse modo, né? Mesmo sabendo que você vai me caçar, eu libero porque eu sou um homem de palavra, mano Tá certo, tá certo Como eu sou um homem de palavra também Eu libero pra você fazer o meu modo Que eu sei que você vai precisar do meu fusão pra criar o teu mais forte É isso aí mesmo, então, muito obrigado, Alexei E, mano, se cuida Você não vai me caçar, mano Você não vai me caçar Esse cara tem que ir embora mesmo Ele não é bem-vindo aqui, não E agora até perdi o foco total, cara Eu perdi o foco total do que falta pra eu fazer, mano Cara, ele não roubou nada, né? Vamos ver Não roubou Tá faltando literalmente só esse Perfeito E eu tenho que transformar esse daqui no instinto Bom, vamos ver o que que falta pra fazer o instinto Eu acho que vai faltar só o Skis Superior Mas eu tenho que ver como faz o Skis Superior, galera É, faltando só o Skis Superior O Skis Superior se faz Mano, com o Ki Divino Cara, será que eu não tenho mais Ki? É, eu não tenho mais Ki Divino Azedou Partiu derrotar o Whis, galera Tenho pouco tempo, mano Tenho pouquíssimo tempo Perdi muito tempo aqui com o Alexei Perdi muito tempo com tudo E eu tenho que derrotar o Whis, mano Tem duas alternativas Ou o Whis fica aqui embaixo, perto do planeta do Sr. Bills Ou ele fica no Bioma dos Deuses Só que tem um problema Eu vou ter que ser muuuuuito rápido, mano Muito rápido E outro problema, galera Aqui tá sem Mestre Whis, mano É, partiu o planeta dos deuses, galera Partiu o planeta dos deuses Achei Falei que tem sempre Mestre Whis pra aqui, cara Bom, com esse modo eu não devo ter dificuldade pra derrotar o Whis É, eu sabia que eu não ia ter dificuldade Pô, dropou pouco, né É, dropou só 16 Eu preciso encontrar outro Eu tinha que ter usado a pilhagem Nossa, com pilhagem dropa 32, cara E como eu falei é que sempre tem o Whis, cara O mob mais raro desse Adam, mano Se encontra sempre por aqui Então vamos lá, Whis Vai, agora é pilhagem Boa Agora eu tô com 48 Kis Super Divino Espero que esse daqui seja o suficiente, cara Fazer aqui o Kis Superior E pronto Fiz aqui o Arcosiano em estilo superior Agora é só juntar todos na Crafting Table Que eu vou ter o modo mais forte de Arcosiano, cara Tendo o modo mais forte de Arcosiano Vai restar poucas coisas pra mim Eu vou derrotar esse Whis pra não deixar pra ninguém também, não E agora eu tô desses Ninguém vai ficar com o Whis, não, cara Falou aí, Mestre Whis Esse foi derrotado Nossa, eu não percebi Derrotando o Whis Olha o tanto de Ultra Training Points Que eu consegui, cara Ou seja Eu vou conseguir mais Eu vou conseguir mais semente dos deuses, cara Nossa Tô tipo aquela música Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Ai, ai, tá Cancela isso Cancela isso Beleza, vamos comprar aqui mais sementes Agora eu tô com 9 Boa 9 sem zumbi Eu acho que é o suficiente pra tudo, galera Ainda mais se ninguém tiver uma estratégia parecida, mano O problema é se alguém teve a mesma mente que eu, mano Mas eu acho que não Agora nós vamos perder tempo E vamos fazer o meu último modo Ah, tá faltando o Ki Final, galera E esses Ki Final Ah, é fácil fazer É muito fácil fazer É esse Ki e o Ki Superior, mano Tá, eu já consigo fazer um É, eu consigo fazer um A única coisa que tá faltando É o Ki Superior Ou seja, eu vou ter que derrotar mais Mestre Whis Coisa boa, galera Coisa boa, então Vamos caçar Mestre Whis Beleza Agora que eu derrotei bastante Mestre Whis, né Eu quero ver quantos Ki Superior eu consigo fazer Quero que seja bastante 10, cara Eu não sei se é o necessário 10, hein, mano Eu acho que tá faltando pra eu fazer Ki Benigno Ah, eu consigo fazer Ki Benigno, galera Com todo respeito É só derrotando esses bichos aqui fracos Que eu faço Ki Benigno, cara Eu vou conseguir fazer mais Ki Superior Ó, fiz 7 Ki Benignos Esses Ki Benignos já faço o Ki Superior Consegui fazer mais um Ki Superior Ó, o total eu tenho 14 Ki Superior Cara, eu não sei se vai ser o suficiente Se eu encontrar mais um Mestre Whis Aí é certeza que vai ser, tá ligado Mas eu espero que seja, mano Eu já tenho um Cara, eu acho que vai faltar só um, cara Com certeza vai faltar só um Eu preciso encontrar mais um Mestre Whis Porque tá faltando só um Ki Ai, superior, velho Que difícil Finalmente encontrei um, cara Nossa, na casa do Majin Buu, cara Que ironia, velho Um Majin Buu vai me buscar E o Whis nascer na casa do Buu Tá, espero que eu consiga muito Só 15, mano Tá, 15 vai ser o necessário, galera 15 com certeza vai ser o necessário Porque realmente só tava faltando mais um Porém, não tem problema não Agora só falta ir pra minha casa craftar E já era Cruizinho, meu e sete Vai tá no auge de sua força Mais um Ki Superior E consigo fazer os três que tava faltando Tirando o meu modo Eu posso fazer a minha raça final Nossa, eu quero ver esse modo Eu quero ver muito esse modo, cara Beleza? Um, dois, três E bom 28 de ataque Meu Deus Tô um monstro Tô um monstro Agora eu só preciso arrumar meu inventário No caso, vem isso daqui pra cá Pega uma armadura reserva Não sou bobo Caso a minha armadura quebre, né? E deixa assim, galera Eu acho que desse jeito Meu inventário tá bem Bom, só esperar todo mundo ficar no auge Que a caçada vai começar Pelo que tudo indica, galera A batalha final vai ser aqui no Torneio dos Deuses, cara Não é o Torneio do Poder, é o Torneio dos Deuses E o Universo 6 versus o Universo 7 E isso comprova o fato Pelo Bruninho tá indo pra lá já Nossa, lutar nesse lugar Se alguém quiser me focar Eu tô perdido, hein, galera Meu Deus do céu O Bruninho aqui E eu fui o segundo Meu Deus, que ironia, né? Que ironia Eu tenho que caçar esse cara, mano Eu sei que ele faz um 2V1 Ele ou Alexei contra eu Aí eu vou tá perdido Quem é barata, meu mano? Você é Ô, e falando nisso Você vai vir atrás de mim, né? Ah, mano Ainda bem que você sabe, cara Fica ligeiro Eu tô sanguinário Ah, quero ver isso aí Inclusive, chegou mais um ali, ó Deixa eu ver Chegou um chicletinho Ah Ó, daqui a pouco vai tá todo mundo aqui, Crazy Eu espero que você esteja pronto, amigão Cara, pronto eu tô, tá ligado? O problema é, mano E se fazer um 2V1 maroto em mim? Que 2V1? Se acontecer, aconteceu Só isso que eu digo Pilantra Só vou reequipar aqui o meu modo, galera Porque eu não posso reequipar no meio da luta E eu quero ver quem vai vir pra cima de mim primeiro Mas eu tenho certeza que eles vão fazer um 2V1, galera Olha lá Às vezes já tão no cantinho ali Os caras são Andraki, mano Por isso que eu tenho semente, velho Por isso que eu tenho semente, mano Ai, não O Higgi Você tá doido? Cara, tá bom Tá bom, galera Eu só tenho que ficar ligeiro com a minha vida, mano Eu tenho que ficar ligeiro com a minha vida Só tenho que ficar ligeiro com a minha vida Deixa eu deixar os caras se bater Ó o Madin vindo pra cima de mim Madin Mandraki Mano, eles não vão contar com a semente, galera Quando então eu tiver com pouca vida Vai ser sementizada Tem alguém comendo alguma coisa Espero que não seja semente Porque a estratégia da semente foi só minha, mano É genial Mas eu acho que não foi só minha, não Alexei tá com efeito Ele tá com efeito Então vamos aí Boa Ah, semente dos deuses vai salvar o mano Crazy É, vai ser a guerra de quem tem mais semente, então, mano Vai ser a guerra de quem tem mais semente Vamos Beleza Eu tô muito concentrado, galera Eu achei que eu tinha sido o único que pensou na semente Ah, com a minha semente eu não sou bobo Vamos esperar Vou na Alexei agora, então Com a minha semente ele fica meio que intangível por alguns segundos Eu vou até pular Vamos ver quem vai ter mais semente Eu acho que eles vão ter 5 sementes, galera Eu acho que só eu vou ter 9, beleza? Ou se eles tiverem mais, deu ruim total, galera Aí minha estratégia foi pro grego Nossa, o Bruno ainda tá no efeito da semente Se ficar os dois em um contra eu, vai ser ruim Então eu tenho que derrotar um deles antes do Rigg ser derrotado Beleza Eu só tô confundindo muito o Bruno com o Rigg Eu vou segurar ao máximo sem a semente Eu vou segurar ao máximo Tem que tentar segurar ao máximo Beleza Tá, acho que mais que isso não vai dar pra segurar, não Boa Já comi a segunda Nossa, o Alexei tá com a semente Beleza Vai comer Já que ele vai comer, vamos no Bruno Vai comer, vamos no Bruno Boa O Bruno tá sem semente O Bruno tá sem semente O Bruno tá sem semente Cara, que loucura, mano Tá, galera, tem que ser estratégico Caiu, vai cair tomando Vai cair tomando Vai cair tomando Vai cair tomando Comer semente Eu vou no Alexei Eu sou bobo Comer semente, fi Alexei Toma Beleza Toma cuidado Comecei a tomar dano O Bruno não tá tomando dano Então vou no Alexei Boa O Bruno não tá tomando dano Eu vou no Alexei Eles acabaram de comer semente Eu vou fazer o efeito da semente dos caras passarem Ó, os dois em um em mim Atrair Isso, Rigg Se for ligeiro, você bate pra não tiver os dois em mim Tá Um, eles estão no efeito da semente Ufa Tá aqui no efeito da semente Tá no efeito da semente Espera passar o efeito da semente Ah, ele ainda tá no efeito da semente, mano Caraca Eu acho que eles comeram mais do que eu, mano Eu acho que eles comeram mais do que eu, mano Eu acho que eles comeram mais do que eu Eu acho que o Bruno já deve tá com pouca, mano O Bruno já deve tá com pouca Beleza, tá um 1x1 maroto entre eu e o Bruno Tô combando muito o Bruno Uh, eu acho que ele deve tá sem, mano Pelo dano que ele tá tomando Ele deve tá Nossa senhora, velho Eu tô muito tenso Mas eu acho que eu tô indo muito bem nesse PP Eu acho que eu tô indo bem demais nesse PP Ó o Bruno aqui Boa Nossa, tomou combo Tomou combo Alexei, eu vou fazer você comer primeiro que eu Vou fazer você comer primeiro que eu Rigg foi Tá, então eu vou ter que ser ligeiro agora Boa Vou ter que ser bem ligeiro agora Vamos, 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 vamos Tá, um tá com efeito de semente Eu como também Beleza, o Bruno tá sem O Bruno tá sem O Bruno tá sem Nossa Tá até, mano Meu mouse tá até tremendo, galera Do jeito que eu clique Mano, boa Tô batendo muito no Bruno Ai, ele vai tomar, ele vai tomar Ele vai tomar Mano, eles não devem ter mais semente, mano Eu acho que só eu andei com mais de 10 Beleza Ai, tomei Uh, derrotei o Bruno Eu falei que eu ia conseguir derrotar, mano Eu falei, cara Sobrou eu, Alexei Sobrou eu, Alexei E eu acho que ele não tem mais nada de semente Eu vou deixar ele comer primeiro Comeu primeiro? Come aí, come aí sua semente Beleza Ele não come, ele só ameaçou que ia comer Ele só ameaçou Ele deve ter só uma Ele deve ter só uma semente Beleza Mano, se eu ganhar vai ser o injustiçado, galera O injustiçado ganhando, mano Mano, eu tenho que fazer ele comer a semente primeiro que eu Vamos, beleza Se eu fazer ele comer a semente primeiro que eu, ganhei Ai Só que ele tá vindo firme demais, mano Beleza Toma cuidado, galera Se não der, eu vou ter que comer Come, come Agora vai, agora vai Se ele não tiver semente, eu ganhei Se ele não tiver semente, eu ganhei Ele tá ligeiro Ele tá indo pra longe Porque ele sabe Ah, comeu, comeu Então agora eu vou ter que ficar um pouco ligeiro, galera Eu vou ter que ficar um pouco ligeiro Pra gastar o efeito da semente Regeneração Tá Eu acho que junto não vai gastar, não Olha lá A semente faz não tomar dano Mas eu vou começar a tomar dano primeiro que ele Então eu tenho que ficar ligeiro Eu comei a semente primeiro Aí Falei que eu ia começar a tomar dano primeiro que ele Então eu tenho que ficar ligeiro Pula Pula E pula Eu vou fazer Pula Agora ele tá tomando dano Agora é a hora do Crazy Agora é a hora do Crazy mostrar Que o PVP ainda vive dentro de mim Beleza Beleza Mano, minha mão cansou Uai Tá, eu acho que eu tô acertando mais, galera Ou às vezes não Boa, boa Boa Vamos Tô acertando mais Tô acertando mais Tive a dúvida Tirei minha dúvida Tô acertando muito mais Agora ele vai comer Eu vou até apanhar um pouco mais aqui Eu vou apanhar um pouco mais Vou apanhar um pouco mais Vou esperar Vou esperar Já já eu como a semente Vou esperar Agora vai dar semente, ó Eu vou tentar arriscar Vou comer a semente quando ele começar a tomar dano E eu acho que dá Eu acho que não dá mais não, galera Come agora Agora vai Pronto Agora ele tá tomando dano E eu tô como? Nossa Fui ligeiro demais de ter segurado a minha semente Se eu conseguir fazer ele gastar uma semente, galera Sem eu gastar outra, tá ligado? Mas eu acho que vai ser impossível Beleza Tô acertando Eu acho que não vai ser tão impossível ele gastar outra semente, não Eu acho que eu vou tentar segurar a minha Mas eu acho que não vai dar, não Mano, talvez dê, galera Talvez dê Se ele for emocionado, ele gasta outra Mano, tô concentrado Não vai gastar outra nem a pau, galera Ai Boa Comi É, o modo dos dois acabou, e aí, Chris? Fica que a gente vai entrar em consciência aqui Cara, eu já derrotei o Bruninho Pode puxar no chat, mano Mano, você já completou, então? Você já conseguiu vencer? É, eu consegui vencer, tá ligado? Só pra gente ver que não seria não justo Você tá com quantas censuras? Eu tenho três Ah, então eu acho que eu ganharia de qualquer jeito, Chris Você tem quantos? Eu tenho dez aqui Mais cinco no inventário Eu tenho quinze no total Ah, mano Por que você fez isso, mano? Mano, a estratégia vence a força Não tem como Ó, ó o ponto que eu quero chegar Eu poderia comprar mais Só que eu falei, mano Eu acho que eu não vou comprar, tá ligado? Ah, mano, eu comprei um tanto E pelo menos eu vi que o Bruninho também matou o Rigops Antes de você matar ele Então ele também venceu É, o Bruninho venceu Eu venci Só falta você Ah, mano Eu perderia de qualquer jeito Eu já tô com a minha tendinite lá pra cima E aí? E aí? O que a gente vai entrar em consciência? O que vai ser? Não, eu deixo você me derrotar Eu acho que é nada mais justo, tá ligado? Perfeito É bom que a gente não fique infinitamente nessa briga É, bate aí, ó Olha isso aqui Sem você tá com senzuta Tem demorado pra te matar É, porque os nossos modos é muito forte, cara Pelo menos você vai vencer E aí eu venci, né, mano? E aí o Bruninho também Só o Rigops se perdeu, infelizmente Soitado do Rig Pronto, Curzizão Pronto Ah, foi muito bom lutar com você, meu consagrado Foi da hora Minha mão tá até doendo Sabia também Agora eu vou embora Não quero mais saber disso daqui nunca mais, mano Eu também Ah, vazei, galera Cumpri meu objetivo Derrotei o Bruninho Ó a minha tendinite, mano Eu tenho tendinite, ó Dá pra ver que ela tá até pra cima, cara Dá pra ver aqui, ó Então eu nem vou ficar clicando mais Se ela tá bom demais E é isso Esse foi o nosso 100 dias no Dragon Curve Tchau